Pegou água? Não, vou pegar. Vai dando boa noite pra ela. Boa noite. A Vanessa já mandou boa noite, a Vanusa já mandou boa noite. Boa noite gente, quem já tá aí ligadinha na live. Vão me falando como que tá o áudio, a imagem. Hidratar, né? Ó, entrou uma galera aí de uma vez. Boa noite Natália, Larissa, Raquel, Yolanda, Tamiris. Uma sequência. Chegou a notificação pra mim aqui, hein? Acho que o pessoal recebeu também. Maria Cristina, boa noite Flan. Flan. Flor. Uma mistura de flor com fran, né Mari? Algo nesse estilo. Muito tempo sem pegar ao vivo. Ó, hoje é o dia então de você aproveitar do início ao fim. Gente, ó, logo no início aqui, quem conseguir já compartilhar a live, tá? Tem aqui os botões pra você mandar pras amigas, pra mais profissionais. Curtem também quem já for entrando, porque vocês sabem que toda live é sucesso. Então vai tá top também hoje, hein gente? A combinação. Espero que vocês gostem. E, né, já contribuam aqui pra ficar bem feliz com a participação de vocês. Já estamos com mais... Ó, esse remendo aqui tá firme, Mari, ó. Se bobear até já desceu o trinquinho. Eu acho que até sumiu, porque eu fiquei procurando ele e não achei. Tava bem em cima com a do trinco, eu lembro. Ó, estamos com mais de 100 pessoas, bora curtir, porque só tem 40 curtidas. A Gabrieli, boa noite, já quero saber a cor. Gabrieli, a combinação de hoje tá top. Estamos só indecisas, tipo assim, de qual marca vai ser. Mas foi uma seguidora que sugeriu, assim que ela entrar, ela vai comentar aí com vocês. Porque a Mari já avisou ela, né Mari? Uhum. Que vamos fazer uma combinação que ela sugeriu. Aqui. Peraí, deixa eu subir mais com a mesa. Deixa eu clicar. Aí. Bastante gente mandando boa noite. A Gisele disse que tá fazendo janta e assistindo a live. Olha que bonita. Marca você. Tá. Movendo as redes, né amiga? Ai menina, vocês vão vir da minha vida isso sim. É bom, agora não. Gente, eu tinha saído do Insta aqui no meu... A sua mãe chegou. Entrou. Oi mãe, boa noite. Tudo bem por aí? Ela manda vários corações, vocês verem. Uhum. Ela manda vários pra todo mundo ver meu comentário. Pra ninguém passar... Pra ninguém passar... Pra não passar dar percebido. A Luciana. Olá menina, sou de Ibiú, na interior de São Paulo. Oi Luciana, tudo bem? Já ouvi falar no nome da sua cidade. Não é estranho. Fica perto da onde? Manda aqui pra gente. Pessoal, vou cortar um pouquinho as unhas da Mari, mas bem pouco. Só pra dizer. E me avisem aí gente. Um beijo Luciana Camacho. Me avisem sobre a imagem e sobre o áudio, tá? Porque eu deixei um pouquinho mais baixo hoje. Ágata. Boa noite meninas. Mais uma live da Fran. Eu só acho que a Mari tava esperando eu mandar mensagem pra ela vir. Mas vamos ver. Só pra eu não falar nada. Eu era aquela... Vamos aguardar. Boa vontade. É, eu falei... Eu falei... Fui bastante tempo sem mim. Tô sentindo, né? Essa aqui tá um pouquinho... Brincadinha. Adelma. Adelma de Pernambuco. Boa noite meus amores. Fui a terceira a curtir. Ó, adoro. Isso aí Adelma. Você também percebe que a sua unha fica meio fragilizada sem esmalte? Sim. Né Mari? Que engraçado. Tanto é que eu passei base pra ver se dá uma... Que engraçado, né menina? Uhum. A Luciana. Qual a cor vai ser hoje? Então, Luciana. Nós vamos passar dois tons bem diferentes. Esperar mais pessoas entrarem pra falar. E... Vai ter aplicação de glitter hoje. Ai meu Deus. E... Que mais? Que vamos aprontar. É isso, gente. Vai tá bem legal a combinação. Espero que gostem. A Vivian, ela é lá de Portugal. Ó, temos uma espectadora importada internacional. A Andréia. Boa noite. Abraço de Uberaba, Minas Gerais. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Andréia. Gente, já aproveitando que tá todo mundo entrando aí aos pouquinhos. Eu vou deixar o link do curso online aqui na descrição do vídeo, tá? Da live. Pra quem quiser já entrar, clicar no link que eu deixei aí. É o link da página. Onde contém todas as informações sobre o curso online, tá? Lembrando que é um curso novo. Totalmente atualizado. Completo pra manicure, iniciante, pedicure. E também pra quem quer se aperfeiçoar na área, né? Tá fixado aqui, ó. Tá já? Aí... Eu pago o Caleb pra ir. Ai, gente. Ó, o Caleb deixou aí já fixado pra vocês clicarem, tá bom? Então, pra quem tiver interesse, clica aí, dá uma olhada. E também, o cupom de 20% de desconto que você garante, 50 reais de desconto, tá fixado junto com o link. É YouTube 20, tá? Então, garantem aí, já adquire, garante sua vaga, tá bom? Porque tá top demais, gente, de verdade. Não é porque é meu, não. Mas tá muito bom o curso. A Solange pediu pra você dar um oi pra ela. Tô fugindo. Oi, Solange. Tudo bem? De onde você é? A Gerlaine mandou um boa noite. Boa noite, Gerlaine. A Luciana Camacho. Ela falou que quer beijo seu. É, eu mandei pra ela um beijo, Luciana. A Eliene, boa noite. Oi, Eliene, boa noite. Ela é lá da... Ah, essa é a Eliene Torres. Tem a Eliene Santos, que é da Bahia. Olha. Andréia, Mari, tô vendo da TV, tá bem grandão. É uma delícia ver pela televisão. Ah, Flávia. Olá, menina, sou de... Ela é dos Estados Unidos. Hum, que chique. Marcela. Olá, sou de Virgínia, Minas Gerais. Olá, Marcela. A Agatha disse que tá doida pra ver a combinação de hoje. Arroba. Bastante gente mandando boa noite. Boa noite, pessoal. A Cristiane. Quero saber a decoração. Sou de Portugal. Cris, hoje vamos passar dois tons. Eu vou usar roxo e verde. Só que eu não sei, tipo assim, se vai ser um roxinho mais claro, se vai ser um roxinho mais escuro. Se o verde vai ser mais água ou vai ser verde mais verde, verde. E aí, gente, vamos pensando durante a live. E eu vou fazer uma aplicação de glitter também numa unha, tá? Então, vai ser essa a combinação de hoje. A Adelma. Fran, o que você acha da base fortalecedora da Impala? Acho boa. A Larissa. Fran, eu sou manicure, mas sou esquerda. Tenho dificuldade... Acho que é canhota, né? Tenho dificuldade de tirar cutículas inteiras. Você tem uma dica? Então, na verdade, tem que ir mudando a posição da sua mão, né? Ó, gente, também é um conteúdo aí do curso, hein? Tenho uma aula explicando só sobre posições, sabe? Pra você pegar no alicate, forma correta. Tanto para as mãos, quanto para os pés. Tá bem legal. A Claudiana disse que tá amando. Que bom. A Ruth te mandou um boa noite, amada. Boa noite, Ruth. A Eliane. Fran, quando a cliente quer fazer a unha, você marca o horário ou você pergunta qual horário ela quer? Olha, eu sempre deixei a cliente à vontade, assim, nunca fui te ficar forçando. Mas, no início, eu sempre gostei de perguntar, né? Você já quer garantir o horário da semana que vem, né? Pra vermos o melhor pra você. E aí, na maioria das vezes, dava certo. Ou também, a cliente me mandava depois. Mas, se você puder perguntar, melhor ainda, gente. Que aí você já garante ali, né? O próximo retorno dela. A Erika, boa noite, Fran e modelo. Boa noite, Erika. A Socorro Almeida, ela disse que mora em São Caetano do Sul, São Paulo. E disse que você está de parabéns. Obrigada. A Francis Unhas, boa noite, Fran. Boa noite. A Marielle Ferreira. A Chará chegou. A Chará chegou. Ela falou, oi, Fran e Chará. Eu tenho Ferreira também, né, Mari? Não. Ferreira tem minha mãe. Ah, é verdade. Só? Cristina, perdão. Ah, tá. Cristina, perdão. A Taisla chegou. Oi, amiga. Oi, boa noite. Cheguei curtindo essa live maravilhosa. Obrigada. Ela sempre está aí, gente. Curtindo, comentando, participando dos stories. A Claudiana. Responde, me manda beijo. Eu sou de Ibirapuá. Oi. É Claudiana, né, Mari? Claudiana. Boa noite, Claudiana. Tudo bem com você? A Gerlaine. A imagem fica embaçada. Gerlaine, você consegue alterar? Deixa eu até aproveitar e mostrar pra vocês, gente. Onde que dá pra mudar a qualidade da imagem. Vamos ver se já abre aqui pra mim. Pessoal, quem for entrando, deixa o like aqui na live. Lembrando que tem que fechar o chat, tá? E também compartilha com as amigas. Vamos alcançar mais pessoas. Ó, aqui pra mim o chat tá aberto. Apareceu não, se eu tirar, pular. Aí, ó, gente. Então, aqui pra mim o chat tá aberto, tá vendo? Aí, eu aperto aqui no xzinho pra sair, ó. E aqui tem o botão do like, ó. Um joinha. Dei o like e compartilhar é aqui, tá vendo? Aí, eu volto com o chat. Lembrando que aqui, ó. Esse link aqui, quando você clica, já tem o link clicável pra... Ah, não tá clicável não, hein? Opa. Aqui é o Asmari. Mas aqui não tá clicando, só que na descrição tem o link clicável. Deixa eu atualizar. Aí. Quando clica aqui nessa setinha pra baixo, você já visualiza o link do curso, ó. Tá vendo? E utiliza o cupom YouTube20 pra ter 20% de desconto. Aí você abre... Tirar aqui. A cor de hoje, Raíssa, vão ser duas cores, na verdade. Vou usar roxo e verde com aplicação de glitter. Fica até o final pra você acompanhar tudinho, tá? Tá muito ruim. É, então. E forte. Quando abre o link, gente, já cai nessa página aqui pra você fazer a inscrição. Aí, quando você vai finalizar, tem todas as informações, tá? Aí, aqui você coloca o cupom de desconto, ó. Tem o cupom, aí você põe... YouTube20. Ó, quando aplica, já desconta 20% e você ganha, ó, um desconto de R$49,98. Cai pra R$199. Dá pra parcelar em até 10 vezes, tá? Muito top, né? Então, aproveitem. O link está aqui na descrição da live, ó. Quando você clica aqui na setinha, já aparece o link da página pra você ver as informações. Tá bom? Demora um pouquinho, mas carrega. E nós não sabemos ainda de quais marcas, né, Mari? Ai, gente, que dúvida. Pra que não tá cor, né? É nessas horas que a gente se arrepende. Obrigada, Paula. Luana. Fran, eu achei um afiador na minha cidade que retira na minha casa pelo que vi, parecido com o da Afilar. Ah, é? Afilari. Que bom, tomara que dê certo. Daiane. Fran, no seu dia a dia de trabalho, você usa toalhas de pano ou descartáveis? Só de pano. Eu não me adaptei com toalhas descartáveis. Letícia. Boa noite, já dei minha curtida. Que ótimo. Gosto assim, hein, Letícia? Pra alterar a imagem, gente... É... Ah, a Beatriz falou que o dela tá clicável. Que bom, Beatriz. Melhor. Aqui, ó, você clica nos três pontinhos que você consegue deixar com mais qualidade, tá? Ah, Thaisla. Uau, Mari. Roxo com verde. Cadê a Vivi, né? Pois é. A seguidora Vivi que indicou numa live, pessoal, pra que usássemos roxo com verde na próxima. E hoje vamos fazer em especial, né, pra ela. Ah, Vivian. Boa noite, bonitas. Está muito frio aí? Boa noite, mais ou menos. A noite que dá uma geladinha, né, Mari? É. Nossa, e cedinho também, né? É, cedinho. Tem dia que tá até com neblina. O louco, você não vê nada da esquina. A Antonelli. Oi, boa noite, menina. Cheguei. Perdi a live passada, mas essa não perco, não. Isso aí, Antonelli. Fica ligadinha até o final. A Vitória mandou um oi, Fran. Oi, Vitória. Raíssa. Boa noite, Fran. Cheguei. Boa noite, Raíssa. Tudo bem? De onde você é? Ah, Gabi. Boa noite. Sou de São... Sou de Paulo Lopes. Hum. A minha xará falou assim. Hum. É, já fiz essa combinação de cores roxo e verde água. Cores que super combina. Usei glitter solto. Ah, eu também quero fazer desse jeito hoje. Manda aqui pra gente, Mari. Quais as cores que você usou, tá? De qual marca? Ah, Francielle e artes. Artes Francielle. Mari, você não gosta de unha maior? Gosto, só que eu luto jiu-jitsu. Ultimamente ela tem que escolher a mais curta. É. Mais curta, só que não curta, né, Mari? Ah, Vivian. Boa noite, bonitas. Está muito frio aí? A gente já respondeu essa. Ah, Adelma. Fran, meu amor, sou louca por esmalte. Fiz uma contagem. Hum. E tenho até agora 698 esmaltes. Uau! Acredita? Todos válidos. Que ótimo! Gente, eu usei o amaciante líquido repós pra amolecer. E também o creme, tá? Dá a ideal, que é esse aqui que eu tô usando com óleo de argã. A Neuri Bezerra. Boa noite, sou nova aqui. Amo suas lives. Obrigada, Neuri, pelo carinho. A Vivian diz que é do Espírito Santo. Que frio está fazendo aqui. Nossa, imagino. A Belinha. Boa noite, amores. Não perco a live de terça, pois sei que é a Mari, minha modelo preferida. E você também, para a Mari, minha modelo preferida do YouTube. Obrigada, um beijo. Obrigada. Elas ficam nas outras. Ontem eu fiz no Insta, né? Que dia que a Mari vem? Sério? Eu não lembro o nome. A Mari vem amanhã no YouTube. Ah, então tá bom. Elas querem saber pra acompanhar, né? Eu vi, você fez o pé da sua irmã, né? Foi. Ah, eu acho o pé dela tão bonito. Bonito, né? A unha larga. Igual o seu, Mari. A unha larga. Eu acho tão bonito. Vocês são privilegiadas. Adelma, imagem perfeita. Então, tá bom, Adelma. Ah, eu fui no Alex do Minas. Eu vi que você postou. Ele perguntou. E a Fran? Ele mandou uma mensagem pra mim no Insta. Não vi até agora, menina. Eu vi que chegou a notificação. E o que ele falou? Porque ele comentou outro Reels. Bom que ajuda, né? Nossa, ele tá na... Eu tô na lista de transmissão, né? Aí ele fica mandando. Hoje temos isso e isso. Do almoço também, Mari? Ele faz? Sério? E ele tá fazendo prato diferente também. Além do macarrão. Sem ser macarrão, ele tá fazendo outras coisas. Que legal. Sensacional. Ah, eu quero de novo. Vamos combinar. Claudiana, sou criança e quero ser manicure. Olha, Claudiana, isso aí. Desde cedo já com ótimas escolhas pra sua vida, pro seu futuro. Ah, Vivian, quando tem live de pé de curi? Ontem teve lá no Instagram. Aqui no YouTube eu posso programar. É que assim, gente, eu gosto de intercalar os conteúdos. Domingo, que eu posto vídeo aqui de domingo, né? Vídeo gravado, editado. E as lives são transmissões ao vivo. Eu posto de terça. No caso, hoje. E aí eu gosto de intercalar. Pé, mão, pé, mão. Aí como o domingo foi vídeo de pés, aí hoje eu estou fazendo live de mãos. Eu acho que domingo vai ser vídeo de pés de novo. Então, acho que semana que vem, possivelmente vai ser live de mãos de novo. Mas aí nas próximas vezes eu trago live de pé, tá? A Maria da Guia, oi, boa noite. Boa noite. A Jamile, boa noite, Fran. A modelo é a Mari, conheci pelos anéis. Ela mesmo. A Raimunda, boa noite, amor. E sou do Maranhão. Boa noite, Raimunda. Raíssa, qual a cor de hoje, meninas? Raíssa, vamos passar um roxo e um verde com glitter. Já, já a gente vai escolher para deixar definidas essas cores. A Jamile, Fran, manda um beijo para mim. Sou de Calcaia. Calcaia, será que é assim que fala? Calcaia. Calcaia, Ceará. A gente vai pelo que combina mais, né? Calcaia, Calcaia. Calcaia. Não tem acento, então é Calcaia, Ceará. A Marielle Ferreira, Fran, o que você achou do selo pago no Insta? Ai, gente, eu acho que assim, né? Eu quero muito o meu pelo reconhecimento, né, Mari? Exatamente, isso que eu ia falar. Você ia falar? Só que assim, ao mesmo tempo, eu morro de medo de perder minha conta ou de ser hackeado. Eu peço para Deus, ai meu Deus, espero que não. Mas assim, cada um faz o que é melhor. Eu vou aguardar mais um pouco. E quem está comprando também, eu não vejo problema nenhum, porque as pessoas realmente lutam para construir ali um trabalho. Como que é? Você faz um pedido e... Ai, eles liberam. Você paga o valor, né? Eles liberam. Eu não acho errado quem está pagando, porque realmente, que nem eu, tenho oito anos de profissão e dentre, né, nesses oito anos, eu venho compartilhando meu trabalho, venho alimentando minhas redes sociais. Então, imagina, do dia para a noite, você perder ali por falta de segurança, né? Mas eu vou esperar mais um pouco, não sei. Por enquanto, estou tranquila. E a... Deixa eu ver. A Vívia. Hoje a Fran vai fazer um lilás? Ela perguntou. Então, Vívia, não sei se eu vou para o lilás, se eu vou para o roxão. A Claudiana diz que ama as suas lives. Ai, Claudiana, muito obrigada. E eu amo o que vocês amam. A Cristiane, não consigo ver o vídeo todo, porque o horário aqui já é tarde, são 23h20. Nossa, de onde ela é, Mari? Você lembra? Ou ela não falou? Eu acho que ela não falou, não, Mari. Claudiana? Cristiane. De onde você é, Cris? Manda aí de novo para a gente. A Zilda. Oi, Fran e modelo. Qual o valor da sua unha? Um abraço. Oi, Zilda. Eu cobro 40 a cada serviço. 40 a mão e 40 o pé. Então, pé e mão, 80. Abraço para você também, viu? A Shirlene. Estou fazendo o curso, estou amando. Você é maravilhosa. Oi, Shirlene. Tudo bem? Shirlene é aluna, gente. Ela é daqui da minha cidade. Um beijo, amor. E obrigada pelo carinho, viu? A Paula Cristina. Adora a live da Fran. Ah, isso aí. Elas estão gostando. Falaram que a combinação vai ficar top. Então, deixa eu já dar um spoiler, Mari. Deixa eu ver. Esse aqui, a gente pensou ou assim... Quer dizer, esse aqui não é roxo, né? É rosa. É que a gente mudou de opinião. Ou assim, olha. Bem roxo com verde. Mas estamos bem indecisas também, pessoal. O que vocês acham? Ai. Pra que tanto esmalte? Os dois não ficam bonitos. Ou assim, olha. É que a gente fez um assim, né, Mari? Fez. A não ser, Mari, tem um bonito aqui que chama Dádiva. Ai, meu Deus. Quer ver que eu não tenho aqui? Ai, ele é muito lindo. Sabe assim? Mais candy, né? Vamos testar? Porque eu sou ansiosa. Vamos. Gente, bora ver. A Melissa gostou dos da Vult. Ai. E empala é tão top. Empala me nota. Quer dizer, eles notam. Mas eu quero que isso seja mais notada. A gulosa, né, gente? Chegou esmalte novo, né? Ali eu já tenho, ó. Aquela coleção da Ju Paz. Qual que é? Aqui é metalizado? Ele é bem regalado. Ah. Pera aí. Deixa eu tentar pegar um outro. Ah, esse aqui, ele é novo. Eu não utilizei ainda. E esse aqui também. Vamos ver. Chama merengue suíço. Quem conhecia, gente? Bem praiana, né? Aquela cor mais assim. Eu já passei essa cor aqui. Esse. Só ela. Uau, hein? Ai, gente. Não sei. Deixa eu dar uma atualizada aqui, gente. Flutua com os assos. Flutua. Eu não sei se eu tenho flutua lá, né? Depois eu coloco. Ô, gente. Então, aí quando passa na mão, fica mais indecisa ainda, né? Roxo verde. Roxo verde. Gostei da impala. Roxo verde. Bem roxo com verde. Ui. Nelequei tudo aqui. É que, na verdade, eu tenho que ver se eu tenho glitter, né? Eu preciso definir a cor através do glitter agora. Peraí, pra gente já decidir isso. Gente, cadê meus... Eu atualizei os comentários só pra gente ver o que elas estão achando, mas eu vou voltar. Tá. Que isso que tá aqui, eu acho. Nossa, gente. Eu tô sem glitter, parece. Assim, ó. Ou uma unha cheia de... De folhas de ouro também, né? Você tá chique, hein? Deixa eu mostrar aqui, Mari. Eu tenho esses. A bagunça. Que eles são mais... Tipo, metálicos. Olha esse azul, menina. Meu Deus. Se bem que dá pra usar... Aqui houve uma queda da caixinha e misturou tudo. Se bem que dá pra usar algum dia, alguma marca, né, gente? De textura de esmalte. Eu não uso muito glitter. Por isso que eu acabo não comprando tanto. Omar, esse roxo foi o que eu mostrei antes. Deixa eu pensar. Não. Não, não. E eu não usei ele ainda. Só o verde, que eu não sei. Você acha que sim? Ela não fala, gente. Eu não gosto disso. Você que manda. Mas é ruim. Me ajuda. Esse aqui é mais... Tipo um abacate. Lima, né? É lima que fala. Não tem verde, 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 né? Tipo a da sua... Bluzinha? É. Ou não, Mari? É, eu acho que vai combinar bem. Tipo daqueles ali, ó. É que dura que não tem dessa mesma marca, né? Não tem problema. Não? Não. Estão livres. Ó, Mari. Tipo assim. Ou então esses da Anira. Ali embaixo. Mari, aqui? É. Tipo assim, sabe? Esse é meio... Gente! A não ser, Mari, que a gente faça que nem aquela que você passou. Ah, Vivi chegou. Chegou. Vivi estávamos a sua... Ela até mandou roxa verde. Estávamos a sua espera. Essa live é em homenagem a você. De tanto que ela insistiu, né? Toda a live roxa e verde, roxa e verde. Oi, gente. Agora eu encanei que eu quero passar esse roxo. Porém, com o quê? Ah, não. Ser Mari. Que nem eu comentei. A gente faça, tipo, combinação. Roxo, lilás, roxo, lilás, roxo. Não, não. Roxo, roxo, né? Porque vai ter o glitter aqui. Lilás, lilás. Dão? Roxo com lilás, você fala? É, ó. Sabe assim? Ou você que é verde? Não, você que sabe. Acho que vai ficar bom. Ou um roxo mais claro. Ai, pessoal. O que vocês acham? Estamos muito na dúvida. É, esse roxo está muito bonito. Esse aqui, novo da Cora, também está perfeito. Tem o outro, ó. Só que esse glitter... É, não vai combinar tanto, né? Distorna um pouco. Esse ficou bem certinho. Esse aqui, não. Para fazer uma combinação com os dois. Esse aqui eu faço uma próxima live para vocês. A Vivi. Roxo e um verde bem bonito. Essa coleção nova da Impala também está show de bola. Elas falaram que na coleção da Impala tem verde e roxo. Eu não sei se tem verde. Olha o verde que veio. Ah. É bem metálico. E veio esse rodo também. Bonito, né? Ô, gente. Vamos prosseguir. Depois a gente pausa para descender de novo. É porque, como eu quero usar glitter, então fica mais difícil. Porque eu dependo do glitter que vai combinar também, né? Agora eu vou voltar lá para as perguntas. Vamos indo, vamos indo. Deixa eu ver onde que eu tinha parado. Bora compartilhar a live enquanto isso. Clica no joinha para curtir, porque a Franzinha merece, né? A Melissa. Voltei lá para cima nos comentários, gente. Fran, você já fez uma combinação, né? Com o verde água. Agora faz com o verde mais neon. Então, fiz. Inclusive, acho que foi esse mesmo verde. A Eloísa. Fran, faz a unha do seu marido qualquer hora. A cutilagem de mão masculina deve ser diferente. Não tá fundinha. A dele é bem rasa, só que ele não gosta de tirar. Porque realmente fica sensível, né? Porque a pessoa não tira com frequência. A do Caleb nasce bem grudada na unha. Mas, eu fiz um vídeo cortando. Vamos ver se eu consigo postar essa semana ainda. Ah, Érica. As unhas da Mari crescem rápido. Cresce, gente. Ela toma fermento. Usa fermento para crescer as unhas rápidas. Não basta eu ter crescido muito. Tudo cresce bem. Tudo cresce bem, gente. Unha, cabelo. Né, Mari? Fala em cabelo? Ah, tá. Me chamou pra ser modelo de cabelo. Ela comentou. Falei, você vai amar. Porque ela topa tudo. Você vai essa semana ou não? Ah, então. Perguntei pra ela como é que funciona tudo. Ela não respondeu. É que ela viajou, Mari. Acho que ela não decidiu certinho, né? Ah, então. É tão gostoso. Você gosta que mexe com seu cabelo? Gosto. Também, eu quase durmo. Adoro comer famosa. É. Eu falei ainda pra ela. Você para, tá? Que eu vou começar a me achar. É um monte de cabelo. É filha. É um sinal de Jesus. Seguindo essa carreira. Seguindo essa carreira. Ah, Vivian. Fran, quantas unhas você pega pra fazer por dia? Vivian, depende muito. Hoje em dia eu atendo bem menos, né? Clientes. Porque eu fui reduzindo a agenda. Devido aos trabalhos com a internet também. Curso online. Atenção pras alunas. Então, é suporte, né? Pras alunas. Então, acabo atendendo bem menos. Mas, quando eu só atendia. Eu conseguia atender tipo umas oito, nove clientes por dia. De terça a sábado. Era bem pauleira, gente. Bem puxado. Mas, eu gostava muito também. Então, era em torno disso. Umas oito, nove clientes. De cada serviço, né? Serviços avulsos. Pé e mão era tipo dois de manhã. Dois da tarde. Tailane. Tive que criar um canal pra comentar. Fran, você é incrível. Olha que fofa. Na verdade, todo mundo que tem Gmail já tem um canal, né? Um perfil no YouTube. Acho que ela não tinha ainda. Obrigada, Mori. Aí, a gente tá aqui agora no comentário que foi quando a Vivi chegou. Oi, Fran. Oi, Mari. Olá. Pode atualizar. Não tem problema, não. Tá. A Delma. Assistindo a live. Fazendo as minhas unhas. Amo muito a Mari, pois ela dá atenção a todos os comentários. Ela dá os pulos aqui, gente. Você vira nos 30. Deixa eu passar. Deixa eu dar uma atualizada. A Brenda. Meu sonho e meu marido deixaram eu fazer a unha dele. O frouxo tem medo. Eles não gostam, não. Porque não tem costume, né, gente? Só de cortar, eles já acham que fica sensível. Então, melhor nem tirar. A Vivi. Verde lima com roxo vai ficar a cor da moda. Ah, então. E realmente, né, Mari? Essa combinação pra roupas, você vê que usa bastante? Verde lima com roxo? Vou dar bastante zoom, porque eu sei que vocês gostam. É esse? Você tá usando? É, Mari. Tá vendo? Assim, ó. Ah. Eu acho que é de Deus, assim, ó. Era pra ser. Eu acho, né? Vamos vendo, vamos vendo. A Esther, tô assistindo a live na minha TV. Vim só comentar e curtir. Ai, que delícia. A Melissa, Fran, o verde estilo do seu casaco. Ai, que apareceu aí na tela, né? Então, acho que vai ser isso, gente. Vão comentando aí, que aí vamos amadurecendo a ideia desses dois. A Andréia, Fran e modelo, boa noite. E agora já curti, estou acompanhando de Marau, Rio Grande do Sul. Fran, pode informar novamente onde você comprou o álbum para guardar as películas? Beijos. Oiê, tudo bem? O meu porta-películas é da Estúdio de Fran 2. Lá no Instagram você vai encontrar elas assim. Só que, pra você adquirir, tem que entrar no site pra fazer a encomenda, né? Mandar as informações. Pesquisa assim, Estúdio de Fran, que você vai encontrar. E dá pra você utilizar meu cupom no site, que é Fran Alves, pra garantir desconto na compra do seu porta-película. E elas não fazem só isso, viu, gente? Elas fazem porta-pics, garrafinha, elas fazem agenda, várias coisas de papelaria. Agatha, Fran, quais os dias e os horários de todas as suas lives? Quero acompanhar mais. Oi, Agatha, que ótimo. Eu faço lives fixas aqui no YouTube toda terça às 7 horas da noite. A Angélica, meu namorado ama, só não deixa lixar. O tipo lá em cortar ele gosta. Olha só. A Yolanda, meu marido gosta, até pede pra eu fazer. Ah, vai, gente. The News, meninas, não sei se viram que eu cheguei, minha internet tá ruim. Oi, The News. Acabamos de ver, um beijão, viu? Espero que melhore pra você ficar ligadinha aí com a gente. A Silvana, Fran, amo seu trabalho, sou sua fã, beijo no coração. Obrigada, Silvana, um beijo. A Vivi, roxo escuro com verde lima é uma combinação da moda. Então, eu já vi muitas pessoas usando em roupas. É, tá. Né, Mari? Tá. Tipo calça roxa, né, com verde lima de blusinha. A Márcia, passa aquele do dedinho junto com o roxão. Eu nem lembro qual que tava em cada um. Não, acho que era o da Impala que tava no dedinho. Ah, Brenda, mas eu queria que ela deixasse. Seria um apoio pra eu fazer live sem precisar arrumar modelo. Então, acho que ela complementou, Mari. Carliana, pinta roxo e faz cascata com o glitter que você quer usar. Pois é. A Vivi, roxo com verde. Roxo com verde fica muito lindo. A Vivi, os anezinhos da Mari são tão delicadinhos. Isso, Fran, sua blusa cor lima. Tá bom o zoom aí, pessoal? Me mandem aqui. Esse é aquele dedo que você pediu pra eu te avisar. É mesmo, né? Que é a da cutícula mais... Finita. A Andréia agradeceu e mandou um beijo. A Eula Neles. Oi, Fran. Fico babando nessas unhas. Sonho um dia fazer uma cutilagem perfeita. Sou de São Luís, Maranhão. Obrigada, amor, pelo carinho. Então, vem fazer meu curso online pra você conseguir os mesmos acabamentos que eu faço. Porque lá eu ensino tudinho, tá? O link vai ficar na descrição aqui da live, gente. Pra quem quiser garantir com o cupom de desconto. Vivi, Fran, por que a maioria dos homens tem medo de tirar as cutículas? Não é nem medo. É tipo uma agonia, né, gente? Porque não é costume deles. Nós já acostumamos a sentir essa sensibilidade. Se fica. E a nossa cutícula também vai acostumando. Ela vai ficando mais resistente, mais grossinha. E o formato também muda. A Suelia. Boa noite. Adoro as lives. Que bom. A Thailane. Fran, uma frase de motivação para quem tá começando agora. É difícil entregar o melhor sempre. Olha, eu entendo porque no começo, que nem eu falei no podcast que eu fui, né, recentemente, que eu sempre fui muito perfeccionista. Então, era bem difícil pra mim conseguir entregar, né, um serviço bem feito sendo perfeccionista, mas com pouca experiência, né? Quem tá começando não consegue entregar um serviço perfeito, gente. E a frase motivacional que eu posso te falar hoje é não desista, né, porque a gente sempre vai melhorando a cada dia e acreditar no seu potencial. Eu sempre falo muito isso, porque foi acreditando em mim mesma que eu consegui crescer, consegui me desenvolver dentro da profissão e crescer, melhorar, né? Então, é isso. Começa com o que você tem e vai se esforçando pra melhorar a cada dia. A Thailane. Fran, uma frase de motivação. Acho que é a mesma. É a mesma. A Vivian. O amarelo com lilás fica lindo. A Angélica diz que tá ótimo. Beleza, então. A Cris diz que chegou. Oi, Cris. A Andréia. Achei, Fran, a página do Porta Pelícola. Ai, que bom, Andréia. Faça a sua compra e utiliza meu cupom FRANALVES. A Silvana diz que tá perfeito. A Denilze diz que o Zoom tá perfeito também. Oba! A Ágata diz que tá ótimo o Zoom. A Leda. Boa noite, lindas. Demorei, mas cheguei. Fran, profissional gabaritada. Oh, aí sim, hein? A Júlia. Oi, Fran, boa noite. Qual o seu alicate? Oiê, eu uso o Mundial 722. A Paula. Uma cascata verde e uma roxa. Ah, elas querem que eu faça o com os dois, né? A Vivian. Fran, por que a maioria... Ah, essa aqui a gente já respondeu, que é porque a maioria dos homens não vai tirar a cutícula. O salário que o Zoom tá ótimo. Então tá bom. A Selma. Boa noite, bonequinha do senhor. Antes falava de Embuguaçu. Agora estou no meu novo lar, Embu das Artes. Ela mudou. Será que é do lado? Acho que sim, né? Embu com a sua, Embu das Artes. Que bom que deu tudo certo, Selma. Ah, Luciana. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos bem, graças a Deus. Ah, Letícia. Fiz o curso de unha de gel, mas eu amo mesmo cutilagem e esmaltação. Eu também sou assim, por isso que eu não dei continuidade. Posso pôr? Onde, Mari? Tá no qual? Tá onde? Não tá nenhum? Tava aqui de boa, esperando. Eu achei que eu tinha colocado outro, mas tá com bateria. Deixa eu segurar. Põe lá. A Letícia. Fiz o curso de unha de gel, mas eu amo mesmo cutilagem e esmaltação. A Vanda. Boa noite, menina. Cheguei agora e você vai fazendo a janta do marido. Olha, aí sim. A Verusca. Não sei se você já leu, mas não ouvi. Eu participo das suas lives no Instagram, mas aqui no YouTube é a primeira vez. Você sempre arrasa. Oi, Verusca. Não tinha visto, não. Obrigada pelo carinho. A Val Pereira. Boa noite, meninas. Boa noite, Val. A Suelia. Fran, passo duas horas e trinta minutos para fazer uma unha completa. Você acha que leva muito tempo? Se for só a mão, é um pouco... Porque assim, é difícil falar que você demora, porque cada um tem o seu tempo. Mas eu acredito que você consiga fazer em menos tempo, mas vai praticando bastante, tá? A Daniele. Boa noite, Fran e modelo. Boa noite, Daniele. Tudo bem? A Brenda. Fran, o que você fez com aquele monte de alicate que você ganhou da Mundial? Eu doei alguns. Alguns eu vou usar, porque eram modelos diferentes para fazer conteúdo, né? A Selma. Fran, o que você coloca no feijão que fica amarelinho? Hoje eu não fui eu que fiz. Hoje eu fui almoçar no restaurante do meu cunhado. Por isso que eu postei lá, eu marquei o Instagram deles. A Daniele. Sou de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. É como? Não? É, Daniele. Daniele. Um beijo, Daniele. A Bianca. Maravilhosa. Você é top das tops, Fran. Deus abençoe, Bianca. Obrigada, amém. A Thailane. Fran, quantos anos você tem e há quanto tempo você faz unhas? Quanto tempo levou para ser reconhecida? Oi, Thailane. Eu tenho 23 anos e estou há 8 anos na área. Eu sempre fiz unhas, né? Sempre fui manicure, nunca fiz outra coisa. E depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a ficar mais reconhecida na minha cidade e tendo bastante procura por horários. A Cristiane. Fran, não consigo ver todo o vídeo por conta do horário. Sou de Portugal. Ah, ela falou. Então, ela é de Portugal. Não tem problema. O importante é que você participou. A Leidiane. Oi, meninas. Boa noite. Boa noite, Leidiane. Ari. Oi, amo vídeo de unha. Manda beijo para a minha irmã Dani. Oi, Ari. Tudo bem? Beijo para você, para a sua irmã Dani. Obrigada pelo carinho. A Letícia disse que é apaixonada por unhas. Ai, que gostoso. A Suélia. Será que estou falando certo o nome dela? Suelia ou Suélia? Eu acho que é Suélia, né? De Suelen, né, Mari? Ou deve ser Suélia. Aquelas que eu vou ouvir demais. Ela falou assim que é mão e pé, Fran, que leva duas horas e meia. Então, os dois juntos. Ah, sim. A Ana Cardoso. Boa noite, Fran. O que estava falando sobre ser reconhecida? Entrei agora. Deve ser do Insta? Falei que eu quero ser reconhecida automaticamente, né? Pela plataforma. A Verusca. Minhas clientes te assistem também. Elas falam que meu trabalho é muito parecido com o seu. Eu fico me achando. Olha, que legal. Tenho apenas dois anos e meio de profissão. Isso aí, hein? Parabéns. A Selma. De Embu das Arts para Embu Guaçu é quase duas horas de carro. Ah, entendi. A Agatha. Fran, quero comprar um alicate profissional. Você me indica... Qual você me indica para a primeira vez? Olha, o que eu mais gosto, me adaptei melhor, é o Mundial 722, que é o que eu estou utilizando hoje. A Wanda disse que é para o pessoal dar like. A Selma. Mari, você é realmente substituível. Lê todos os comentários. É uma máquina. A Cristiane. O valor do curso, Fran? Olha, Cris, o meu curso, ele está por R$249,90. Mas, eu disponibilizei um cupom para vocês que vai até dia 7. Acho que é isso, tá? E o cupom, gente, e o link do curso estão aqui no comentário fixado e também na descrição da live. E aí, com o cupom de 20%, que é o YouTube20, você garante R$50,00 de desconto. Lembrando, gente, que eu estendi o tempo de acesso. Agora, você consegue ter acesso ao curso por dois anos. E também é um curso novo, totalmente atualizado, né? Com todos os ensinamentos ali, aulas para manicure iniciante e manicure que quer aperfeiçoar na área. E dá para parcelar em 10 vezes. A Suelita. O meu nome é outra. Suelita com acento no R. Ah, então é Suelita. Mas essa é outra. Então, aí eu já achei que fosse Suelita, de Sueli. Tá vendo como que confunde a gente? É muito nome, galera. A Lady Anne, Fran, fui cobrar R$5,00 a mais para atendimento a domicílio e a pessoa desmarcou. Querem serviço quase de graça, eu garanto o meu serviço, né? Ah, não vai não. Pessoas que não valorizam, é melhor nem... Pode, pode pegar, Mari. Só para encostar mesmo. É. A Tailane, Fran, o que você acha do alicate 777? Eu uso esse, pesquisei e esse disseram que era o melhor. É que, na verdade, o que eu falo é assim. Não é que tem melhor para uma, melhor para a outra. Cada uma vai se adaptar com o modelo, né, gente? Então, às vezes, o 722 é melhor para mim, mas para outra profissional não vai ser tão bom. Mas não que o alicate seja ruim. É que cada uma vai se adaptar melhor com o modelo. Ah, Suelita. Show de bola sua cutilagem. Obrigada. A Ana Cardoso. Essa modelo zera as perguntas. A Letícia. Fran, o que você acha do Mundial 777? Eu gosto. Não é que eu não gosto. É que eu me adaptei melhor com o 722. Eu tenho o 777 aqui. Se precisar, eu uso, tá? Não tem problema nenhum. A Leidiane disse que já curtiu. Isso aí, Leidiane. A Luana. Eu amo quando a live é com a Mari. Vou ficar me achando, hein, gente? A Leidiane. A Mari anota 10. Ela não deixa passar um comentário em vão. É bom vocês agradecerem, né, Mari? Que aí você sente especial. Ver que realmente está sendo diferente. Gente, quando vocês não elogiam as modelos, elas não sabem, né, Mari? Sim. Se está indo bem. A Suelita. Fran, qual o tamanho da sua luva? A minha luva é tamanho P. A minha mão é bem pequenininha, gente. Ah, Vivi. Fran, será que até o mês de agosto as inscrições vão estar abertas? Então, eu não sei ainda, Vivi. Preciso confirmar. Por enquanto, só até dia 12 vai estar aberta. Ah, Val Pereira. Na minha cidade, pé e mão é 30 reais. E elas ainda acham caro. Quem paga acha caro mesmo. É normal. Ou quem não valoriza, né, gente? Gente, a Selma, Fran, tem casos mesmo fazendo o acabamento 100% levanta a pelinha. Por que acontece isso? Pois é. Eu até comentei no Instagram hoje que isso daí é um conteúdo que eu ensinei muito dentro das aulas de cutilagem do curso. Então, pra quem é aluna, já sabe, hein? Ah, Wanda. Meu sonho é fazer as vezes com você. Pena que moro no Rio de Janeiro. Longe pra chuchu. Poxa, Wanda. É longe mesmo, hein? Mas quem sabe um dia... Ah, Suzane. Boa noite, meninas. Fran, você faz uma cutilagem fina maravilhosa. É, eu tomo bastante cuidado. Ah, Cidinha. Oi, tudo bem? Queria saber por que tem que passar base antes da esmaltação. Cidinha, a base, como o próprio nome já diz, é uma base, um preparamento ali, né, pra receber os próximos produtos. Não tem na construção, né, ali o... Ai, fugiu o nome. Alicerce? É alicerce, Mari? Meu Deus, a pedreira ia esquecer. Enfim, se não tiver aquela base ali pra sustentar a casa, vai cair, gente. Entendeu? Mesma coisa da esmaltação. Se eu passo um esmalte aqui sem aplicar a base, vai descascar com facilidade, vai ficar enrugado. Não vai ter um acabamento bonito, tá? Então, tem que usar. Em todas... É assim, praticamente obrigatório. A Andressa, boa noite, cheguei agora, gosto muito dos seus vídeos. Oi, Andressa, obrigada pelo carinho. A Yolanda, perguntou se você faz... Fran, faz um vídeo de alongamento. Oi, Yolanda, não faça alongamentos. A Marilane, oi, Fran e Mari, boa noite. Comprei os kits de esmalte escora e a cutilagem europeia e espada os pés. Ah, você vai amar. Posta depois lá e marca que foi por minha indicação pra eu saber, tá bom? A Luciane te mandou um oi, Fran. Oi, Luciane, um beijo. Aparecida, boa noite, Fran. Eu amo seu trabalho. Obrigada, Aparecida. Vanderleia. Olá, Fran, adoro suas lives. Hoje estou conseguindo assistir. Oi, Vanderleia, que ótimo. A Vaneide te mandou um oi, meninas. Oi, Vaneide, tudo bem? A Damiana, Fran, a empresa que afia os seus alicates também afiam em Arara, São Paulo? Oi, gente, eu não sei dizer pra vocês. Os alicates que eu levo na loja, eles são de americana, né? Chama a Filari. Eu não sei dizer se eles fazem araras também. Ah, Beatriz, estou aprendendo muito com você, Fran. Amo seu trabalho. Obrigada, Beatriz, pelo carinho. Aparecida, boa noite, Fran. Moro em Nerópolis, Goiás. Oi, Aparecida. Tudo bem? Larissa, Fran, minha prima fala que manicure tem que já ter um dom. Você acha isso? Olha, em alguns casos, sim. Mas eu, por exemplo, pode ser que era um dom escondidinho, que eu não sabia. Porque eu não sabia fazer nada, gente. Mas assim, eu me saí muito bem, né? Desde a primeira aula. Então, eu acho que algumas pessoas realmente, né? Nascem com aquela facilidade. Então, realmente, é um dom, mas tem pessoas que acabam treinando e conseguem fazer. Então, assim, dá certo para muitas pessoas. Não só para quem nasce sabendo fazer, entendeu? Artes Franciele. Eu só consigo usar o alicate 722. Ah lá, eu também. Ah, Márcia, boa noite, Fran. Beijos. Boa noite, Márcia. Nicole. Hã? Nicole. Pode, Márcia. Boa noite, Fran e Márcia. Cheguei agora, o YouTube não me notificou. Pois é, gente. Complicado, né? A Selma. Unha de milhões. Comendo cocadinha e curtindo. Olha, comentário de comida, vou bloquear. Ah, Lorena. Boa noite. Tinha esquecido da live. Lembrei, vim correndo e já deixei o like. Você é uma inspiração. Lorena, obrigada. A Maia. Fran, desculpa não ter entrado antes. É porque estava com um novo integrante da família. O Todd, cachorrinho. Ai, que legal, Todd. Adorei. Que gostoso, Maia. Curte bastante, viu? A Nani, você usa apoio de mãos? Não uso, Nani. Eu já tentei usar a toalhinha e um outro que, inclusive, está aqui atrás de mim. Que eu recebi. Ui, eu recebi da Stalix uma vez. Mas, minhas clientes não se adaptaram. Elas pediam para tirar. Então, hoje eu não uso mais, não. Pode trocar, Mari. Ó, a base que eu utilizei é a base fortalecedora da Cora, tá? Que está sendo a minha queridinha aqui nos últimos dias. Oi, Fran, boa noite. Entrei na live mesmo na hora que você estava respondendo uma pessoa com o mesmo nome que o meu. Eu não sou você. Ai, que coincidência, né? A Paula. Fran, meu sonho é fazer um curso presencial com você. Maravilhosa. Então, aguardem que em breve tem novidades. Artes Franciele. A Mari e a Dona Neide são as melhores. Ai, Yolanda. Como lidar com clientes que se acham superiores a você? Deixa-se achar. Fazer o quê? O importante é você, o seu pensamento. A Danila. Fran, passar a lixa bloco toda semana não enfraquece a unha? Não, gente. Não tem nem capacidade de remover camadas, né? É só, é bem superficial mesmo. A Maia. Mari, você promete ler meus comentários todos sem pular? Porque semana passada a modelo não leu nenhum. Onde é isso? É muita gente, pessoal. Quando consegue, é muito bom. Mas quando não, é complicado dar conta. É muita gente. É. A Selma, Fran, sua mamãe está bem? Está sim, Selma. Obrigada. A Cidinha. Muito obrigada a vocês. Deus abençoe. Sou de Minas Gerais, uma cidade que chama Cristina. Não perigo vocês. Não perco, né? Acho que não perco vocês. Aham. Obrigada. A Lady Leia. Fran, como é o nome da loja que você amola os seus alicates e qual o valor? Da última vez eu paguei R$10,50. Eu chamo a Filari. A Denilze. Fran, qual a marca da lixa que você usa? Comprei uma horrível. Mal dá para lixar as unhas das mãos e já fica desgastada. Vixe, eu uso aqui da marca Sheila. São ótimas. A Tailane. Fran, o que você acha de escolher uma seguidora toda semana para acompanhar o seu atendimento com você? Vai ser legal e vamos aderir em experiência. Olha. O curso é bom, mas não tem nada melhor que ser presencial. Quem sabe eu consiga, gente, mais para frente. A Sara, boa noite, meninas. Boa noite, Sara. Verusca, uma pergunta aleatória. Por que bolo de aniversário fica mais gostoso quando comemos no dia seguinte? Ai, gente, várias coisas. Pizza, né, Mari? Lasanha. Lasanha. Parece que fica, sei lá, o sabor fica melhor, não sei. A Beatriz, Fran, tem muita dificuldade de deixar as bordinhas das unhas assim bem redondas. O que fazer? Tem que vir virando, né, a lixa. Conforme você vai lixando, você faz esse movimento aqui de ir virando, né, aos poucos para ir arredondando. A Vitoriana, boa noite, meninas. Todas as terças-feiras estou com vocês. Beijos. Olha, obrigada, amor. E beijão. Tá com bastante cutícula, né? Tem, mas. Eu tô sentindo. Pelota. Foi o quê? Quinze dias, né? Será que mais? Porque da última vez foi pé, não foi? Foi. É, então. Foi. A Letícia. Oi, Fran, boa noite. Sou a Letícia de Botucatu. Assisto todos os seus vídeos. Oi, Letícia. Obrigada pelo carinho. Eu, Lanelis. Fran, estou trabalhando em um salão, porém demoro muito. A dona do salão já me chamou a atenção devido ao tempo. Poxa. Às vezes penso em desistir. Não, na verdade, além de ser treinável, né, para você conseguir reduzir o tempo, utiliza produtos que te ajudam a ser mais rápida. Eu aqui, por exemplo, eu percebo que a afiação do alicate me ajuda. Se for uma afiação ruim, eu acabo atrasando mais. Utilizar o repós, amaciante líquido, para amolecer mais rápido. Essas coisas, uma acetona de qualidade. A Lorena. Entrei e saí várias vezes para ver se melhora a imagem. Mesmo assim, está ruim e embaçado. Poxa, Lorena, clica aqui nos três botões que tem no cantinho, para você alterar a imagem, tá? A qualidade. A Gabriela e Fran, você só faz unhas normais? Só, Gabi. A Raniel e Fran, vem fazer curso presencial em Fortaleza, Ceará. Beijos. Um beijo. Quem sabe um dia. E a Yolanda perguntou qual que é a sua cor favorita. Ai, Yolanda, minha cor assim da vida é o Marsala. Que é o vinho bem escuro, né? Puxado para o roxo. Porém, para esmalte, eu gosto de várias cores. Branquinho, nas unhas, eu gosto muito também. Mas se for para escolher uma, eu escolheria vinho também. Cadê vocês aqui? Na cor da vida. Azul? Não. Eu acho que verde. Verde, Mari? Eu acho que verde. Não, é verde. Para a unha, é pink, de escuro e claro. E combina muito, né, na sua mão. Fica muito lindo. É pink e de clarinho francesinho. É. Nossa, eu acho lindo. E tipo, vai com tudo, né? Fica muito bonito. Gente, eu estou trancada que nem ontem. É só abaixar a cabeça. Sério? Aham. Eu acho que deve ser a rinite. Tipo, eu não fico tossindo, né? Assim, eu estou tossindo, mas não agora. Durante o dia eu acabo tossindo. Mas o nariz sabe que fica meio congestionado. Mas eu estou bem, gente. Não é gripe. A Selma, Fran, agora tenho que conquistar novas clientes aqui. Isso aí, Selma. Divulga bastante. Coloca localização nas suas fotos quando você postar. Faz cartõezinhos. Leva em alguns pontos comerciais. A Agatha, estou por cá. Só de olho na Fran, fazendo as cutículas para aprender mais. Isso aí, Agatha. A Paula, ela disse que legal. A Marcilene, boa noite, meninas. Demorei, mas cheguei. Boa noite, Fran. Boa noite, modelo. Oi, Marcilene. Obrigada pelo carinho. Marina, boa noite, meninas. Chegando e dando um like. Deus abençoe vocês. Amém. Adélia, que bom que peguei a live. Cheguei do salão agora. Comecei hoje com o manicure. Adélia. Adélia. Oi, Adélia. Obrigada pelo carinho. A Nani. Fran, você acha que as unhas tradicionais ainda tem espaço no mercado? Opa, sempre teve e nunca vai deixar de ter, viu? Por mais que as pessoas façam unhas gel, elas sempre vão querer tirar a cutícula e fazer a esmaltação tradicional também. É, Marcilene. Sou Marcilene de Jatai. Amo o seu trabalho. Obrigada. A Jussara. A Jussara mandou um oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? A Cris. Estou pra me mudar e estou em oração pra isso não influenciar nos meus atendimentos. Não vai não, Cris. A Nicole. Qual a cor de hoje, meninas? Hoje, acho que vai ser os dois, esses dois, né, Mari? Se tudo continuar como está, ó, vão ser esses dois. Da nova coleção da Avut, Lecha, né, Top Hits, ó. Estão maravilhosos. Deixa eu ver, parei. A Gisele. Fran, aqui na minha cidade, amolar alicate custa 20 reais. Nossa. Uau. Quase o preço do alicate, né? Então, você faz uma unha pra poder pagar a amolação do alicate. Com a afiação. A afiação do alicate. Bem caro. A Suélia. Fran, estou pensando em trabalhar com blindagem. A blindagem que retiro só com lixa bloco. Aquela linha da Cútil. É boa. Eu gosto dela também. A Arlade. Fran, o que você faz quando o alicate fica com uma chiata na molde do cabo? Eu gosto de aplicar olhinho, gente, de unhas mesmo, olhinho secante, nessas partes aqui. E passar um cremezinho bem aqui, olha, onde a molinha fica com atrito, tá? Aí ele fica bem hidratado, né? E não faz barulho. A Lady Leia. Fran, qual é o Instagram do afiador do alicate? Fui procurar no seu Instagram e não achei. Eu não sei nem se eles têm Instagram, gente, porque eu levo numa loja. A Andressa. Eu sempre vejo seus vídeos quando não tá mais na live, mas hoje deu certo de eu ver seu vídeo na live. Que legal. Melhor ainda, né? Acompanhar ao vivo. A Gisele. Sou de Unai, Minas Gerais. Estou aprendendo muito com você. Maravilhosa. Oi, Gisele. Um beijo. Obrigada. A Marisete. Como fazer uma boa cutilagem? Olha, Marisete. Usando um alicate com afiação boa em dia, né? E removendo com cuidado. Dando bastante acabamento pra ficar bem bonitinha. Com contorno bem lindo. Bem liso, né? Também. A Sandra. Oi, boa noite, Fran. Boa noite. A Letícia perguntou qual que vai ser a cor de hoje. Vamos usar um verde lima e um roxo bem escuro maravilhosos. A Melissa. Mari, você ia amar o Beleza Rara da Impala. Será que é pink? Deve ser pink. Será que esse é novo, não? Ah! É? Lindo. É da coleção nova. Ó, eu tenho ele aqui, gente. Hoje não vai, mas nas próximas, né, Mari? Já temos uma indicação. Olha que lindo. Ele tem um efeito... Ah, não, não é esse que tem um efeito, não. Porque tem efeito é o da nova. Nossa, lindo. Vem de carona, tá vendo? Os dois são muito. Dá até pra fazer uma combinação com ele. Dá, verdade. Nicole, usa alguma das cores da Impala, da coleção Jupais, Fran, please. Ah, vou. E agora? É que hoje nós já tínhamos decidido, porque a seguidora Vivi, que tá aqui na live, ela indicou o roxo com o verde várias vezes, em várias lives. Eu falei, não, deixa eu fazer a vontade dela, porque ela merece. Ela sempre tá aqui com a gente, né, Mari? Sim. Então, ela merece ser reconhecida, homenageada. Mas as próximas a gente programa pra fazer com o da Impala. Ah, Yolanda. Truque para a francesinha na parte do traço. Eu gosto de fazer sempre antes da... Da esmotação na unha toda. Faço a francesa, o tracinho branco, e depois eu vou para as outras cores. A Maia disse no comentário da Melissa, eu estava com ele, ele é lindo mesmo. Ah. A Cláudia. Oi, Fran, sou irmã da Maia, é porque o perfil do celular antigo da minha mãe. Ah, entendi. Tudo bem? Ah, Nelly. Comprei seu curso, estou assistindo as aulas. O que está achando, Nelly? Compartilha aqui com as meninas. E obrigada, viu? Ah, Belinha. É, Fran, estou na saga de achar o esmalte da Colorama Grace, mas não acho em lugar nenhum. Ai, gente. Nem na Ikeazaki, que foi de Campinas. Eu desisti. Eu tô gostando bastante de usar o Iris Blue da Cora. E eu acho ele muito parecido. É, João Vitor. Boa noite, menina. Cheguei agora. Ufa, já dei meu like. Isso aí, João. Obrigada pelo carinho. A Nany. Aproveitando que a Mari tá ligada nos comentários. Fran, você tentou trabalhar com alongamentos? Como descobriu o seu tipo de cliente? Eu tentei justamente porque clientes me pediam, gente. E aí eu falei, ah, já que elas querem uma técnica diferente, eu vou tentar agradá-las ainda mais, né? E aí eu fiz cursos de fibra, de porcelana, de gel, chips. Só que eu fui tentando, mas eu não prossegui, né? Não dei continuidade por muito tempo. Aí depois eu vi que não tava gostando, demorava demais. E eu acabei desanimando o pessoal. Eu falei, ah, não, quer saber? Eu vou continuar com unhas naturais, porque é o que deu sempre certo, né? Foi o que sempre deu certo. E é o que eu realmente gosto. Então eu continuei com naturais e estou até hoje. A Michele. Oi, Frei Madeira, boa noite. Boa noite. Para como retirar a unha postiça quando é colocada com material de blindagem? Poxa, eu nunca fiz assim. Eu sempre aplico a postiça com cola. Inclusive, gente, dentro do curso tem aula de aplicação. Gente do céu. Vai falhar bem agora, né? Ficou o dia inteiro. Eu tô. Dentro do curso tem aula de aplicação e de remoção. Gente, tá muito bacana. Mas eu nunca apliquei com material de blindagem, não. Marisette, qual o melhor alicate? Precisa esperar por... O que eu gosto é o Mundial 722, que eu estou sempre utilizando aqui nas lives. E nos vídeos também. A Silvana. Fran, aqui é a sogra da Luana. Fala para ela vir para a Talbateca. Silvana, Silvana. A Karen. Fran, você dá aula online? Sim, inclusive meu curso online está disponível. E o link dele está ficando aqui na descrição da live, gente. Corre porque as vagas são limitadas, tá? E o cupom de 20% também. Em breve eu vou fechar as inscrições. A Lady Leia. Fran, faz um sorteio para nós de Maltoclávias. Ai, meu Deus. A Marina. Fran, estou fazendo o curso de manicure. Estou me aperfeiçoando, assistindo você. Isso aí. Marina de Pariquera, Açu, São Paulo. Não perco mais os seus vídeos. Obrigada, Marina, pelo carinho. Beijão. A Karen. Ela perguntou se você dá aula online. Esse é o que você respondeu. A Sandra. A meia combinação dos esmaltes e as unhas da modelo é magnífica. Demais, né, gente? Vai ficar top. A Leti. Não. A Leti Vi Digital. Acho que é isso. Nossa. Boa noite, Fran e Mari. Meu nome é Leti. Amo suas lives. Obrigada pelo carinho. Boa noite. Boa noite. A Silvana. Fran, estou com uma preguiça de comentar, mas eu todo dia vejo seus stories. Manda pelo menos o coraçãozinho, hein, Silvana? Um beijo. Obrigada. A Sandra. Fran, manda um beijo para Santa Filomena do Maranhão. Como é o nome? Sandra. Oi, Sandra. Um beijo para você e todo mundo aí de Santa Filomena. A Isabel. Boa noite, meninas. Tudo bem? Amo rosa. Rosa é top, né, Isabel? Fica lindo. Ah, Marisette. Marisette. Ela perguntou como coloca unha realista. Acho que as postiças realistas, né? Marisette, dentro do meu curso online tem aula exclusiva sobre este método. Inclusive até de remoção. O link está ficando aqui na descrição da live. Ah, Aline. Fran, por que você não deu continuidade na live de pés com a sua mãe? Na sexta? Porque eu estava bem pior que hoje, gente. Travou tudo aqui. Eu estava tossindo. Estava muito atacada. Daí não dava para continuar. Ainda mais que é pé. Eu fico com a cabeça bem mais abaixada. Ah, Gabriela. Boa noite, amores. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Ah, Silvana. Fran, eu me operei da tireoide. Estou sem voz normal. Eita. Patrícia. Boa noite, Fran. Nicole. Esses da Vult são nova coleção? É a coleção nova com a Lecha. Aquela cantora, né? Ah, Sônia. Boa noite, Fran. Qual base você usa? Eu estou usando da Cora. Base fortalecedora. Tenho gostado bastante, gente. A Artes Franciele. Agora ela está por outro celular. A Artes carregou. Peguei o do meu esposo e já dei like. Que bonitinha. Obrigada. A Cláudia. Fran, meu nome é Sofia. E Mari, você é muito linda. Obrigada. A Yolanda. Como perder a vergonha no atendimento? Ai, Yolanda. Eu falo que você tem que se abrir com a cliente. Conversar, né? Para pegar uma intimidade e conseguir ficar mais tranquila. A Maria. Oi, Fran. Me dá a dica para perder o medo de fazer unhas. Ai, gente. Só fazendo para perder o medo. Tem que arriscar. Tem que enfrentar mesmo. Para você ir treinando e perder esse medo. O medo, tá? A João. Esse João Vitor, na verdade, é a Paula. Mãe dele. Na suas lives. Ah, é a Paula. Tem que pôr o Paula na frente, assim. Para a gente não confundir. A Luzia. Diz que está muito top. Obrigada. Marleide. Oi, boa noite, meninas. Sou Marleide de Ribeirão dos Índios. Boa noite, Marleide. Tudo bem? Sheila. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Estamos bem. E você? Pessoal, quem estiver entrando agora, já aproveita para curtir a live. Compartilhar com as amigas. Maria Vera Lúcia. Boa noite, sou de Rio das Pedras, Estado de São Paulo. Ó. A Nani. Sorteia uns kits de esmaltes, então, Fran. Você não tem um grupo no Telegram, WhatsApp, seria ótimo. Ô, gente, não dou conta. É muitas mensagens, são muitas pessoas para responder. E acaba que fica muito corrido. Mas, eu sorteio. Vira e mexe, eu faço. Eu envio mimos, né? Para a seguidora. A Silvana disse que autoclave é o preço da alma. É, gente. Mas, é o preço da segurança, né? A Melissa, nem vi pronta, mas já vou fazer nas minhas. Isso aí, Melissa. São minhas cores preferidas. A Vanessa, Fran, você já usou os adesivos em 3D de francesinha? Hum, de francês, acho que eu nunca utilizei. Suzane, só nomes com S nessa live. Aham. Sheila, Silvana, Suzane. Ah, Sheila. Fran, quando você vai fazer uma live de blindagem? Eu queria tanto ver. Vamos ver quando eu consigo. Eu aviso vocês. A Silvana. Cadê a Joelma do Pará, gente? Pois é, a Joelma sumiu, né, pessoal? Eu lembro dela. A Brenda. Fran, você tem MEI? Eu tenho. A Maria de Socorro mandou um boa noite. Boa noite, Maria. Vamos para a esmaltação. A parte que muitas aí gostam. Todas gostam, mas algumas gostam mais da esmaltação, né? A Maria Vera Lúcia. Hoje fiz minha unha, tipo hoje. Foi uma sofrecas. Sofrência, né? Deve ser. Mais fiz. Acho que é sofrença. É. A Lorena. Fran, pergunta aleatória. Qual a sua comida preferida? Lasanha. Se, né, Mari? Se for para escolher, é lasanha. Batata frita e lasanha. Nossa, que delícia. Ai, gente. Comer é bom demais. A Silvana. Tem que colocar o nome dos esmaltes da coleção, Fran. Com o nome das beldades. Silvana de Taubaté, Joelma do Pará. É, eu falo que se um dia eu tiver uma coleção de esmaltes, gente, vai ter nome de clientes, né? Janete de Portugal. É, e de seguidora. Tipo, a coleção seguidoras e coleção clientes. Sabe, Mari? Ai, que legal. Um exemplo. A Mari, ela gosta de pink. Eu colocaria Marielle no pink. Ai, gente. Eu sonho. E vai se tornar realidade. Se mesmo permitir, vai realizar, né? Eu falo que sonhar não pago nada. Então, sonhar é grátis. Ale, todas as terças-feiras estou aqui assistindo suas lives. Muita perfeição nessas unhas. Obrigada. A Taylane. Fran, de quanto em quanto tempo você amola seus alicates? Ai, gente. Eu não vejo tempo, assim. Assim que fica ruim a afiação, eu mando pra renovar. O que eu ia ver? Ah, em relação a... Logística. Você quer que volte na foto? Não. Ah, eu tenho nesse, Mari. Oi. Bora ver, gente. Qual que... Qual que vai ser qual. Deixa eu pôr aqui de novo. A Cláudia disse que as unhas dela são muito quebradiças. O que ela pode estar fazendo? Poxa, Cláudia. Olha, sempre aplicar bases fortalecedoras. Olhinhos, né? Regeneradores. Ó. Vamos fazer uma inspiração da Sabrina Garcia, gente. Ela é maravilhosa, né? A Mari mandou... Acho que foram três. Ó. Essa aqui também tem glitter. Essa. E essa. Na mesma pegada, né, Mari? As três. E agora? Tchá, 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 tchá. Deixa eu ver o que elas estão falando. É... Por exemplo. Roxo, roxo e o verde. Ou verde, verde e roxo, roxo, roxo. Um, dois, três, dois, quatro. Parece com uma que eu... Ah, não. É que foi só escuro. Ó, a Marielle Ferreira. A segunda foto. Pera. Essa, né? Com glitter aqui. Ah! É que eu inverti, Mari. Eu vou fazer o glitter com o roxo ao invés do verde. Será que eu tenho o roxo dessa... O glitter daqui do verde? Vamos ver, gente. Não custa tentar. Eu jurava que eu tinha mais glitter, pessoal. Glitters, né? Deu feio. Oh, my God. A Sheila perguntou se você tem blindagem nas suas unhas. Não mais. Eu tirei. A Silvana perguntou... Ela disse que já deu like tanto na TV quanto no celular. É isso aí? Ai, gente. Eu não vou ver glitter verde. Esse tom de verde. Ai, meu Deus do céu. O Mari, será que... Ai, Mari. Tem um aqui que eu acho que dá bom, viu? Deixa eu ver se elas concordam comigo. Não, esse aqui tá mais escuro. Ó. Tem outro aqui. Isso aqui é bem... Ah, não. Ele é... Aqui são as folhas de ouro. Vem, minha filha. Não, não dá. O que que eu fui fazer? Na hora de colocar, foi. Mas na hora de tirar... A Sheila perguntou se você tem blindagem. Opa, que eu acho que aqui dá bom, hein? O que que é isso? Folha de ouro. Ah. Ah, eu falei que não. Oh, Mari. Tem um amigo aqui perdido. Ai, gente. Será que sim? Aí, a gente coloca o roxo, roxo, roxo. Verde. E um com glitter. Nossa, é horrível ficar na dúvida. Peraí. A Silvana, já dei like pela TV. A Luana, eu queria receber um mimo da Fran. Ah, Luana, quem sabe? O meu... O que foi? Do nada, um pingo de glitter. Ó, você pigmenta bem, né? Ah, eu acho que vai dar bom, Mari. Bora? Bora. Tá. Então, vamos deles. Não vou usar glitter em pó, então, hoje não, porque a cor não vai dar certo, gente. Que eu quero seguir ali o mesmo conceito da foto. Tá? Então, vamos assim. Tânia, boa noite, Fran. Manda pra minha... Manda, acho que manda beijo pra minha filha, Tainá. Quem é? É a Tânia. Oi, Tânia. Que pediu beijo pra filha, chama Tainá. Beijo. Será que a unha tá chamando glitter pra ser nela? A Andressa. Para amolecer a cutícula melhor, só é preciso usar amolecedor de cutículas ou tem que usar alguma outra coisa? Ah, é só o amolecedor, né? Pra produtos próprios, pra isso. Boa noite, Dilane. A Nelly. Amando as aulas, Fran. Estou treinando em parentes e amigas. Tenho um filho de um ano e dez meses. Quero trabalhar nessa área para ter um horário mais flexível. Exatamente. É perfeito. Você vai gostar muito, viu? Se dedica bastante. Precisando, estou por lá. Ah, Silmara. Boa noite. Jantando e assistindo a melhor. Ai, que delícia, Silmara. A Letícia. Tô doida pra começar a esmaltação. Ó, então bora lá. Eu vou começar com o roxo, que é o Sapequinha. Coleção Top Hits com Lecha, da Vult. Então vai ser aqui, aqui e aqui, né, Manda? A Silvana. Mário, eu moro perto de Campos do Jordão. Vem pra cá. Nossa. Ah, a gente tá programando pra ir pra Campos do Jordão. É. Nunca fui. Já foi, Mário? Nunca fui. Não, deve ser gostoso, né? Uhum. A Ranielle disse, oi, cheguei. Oi, Ranielle. A Laudelina. Qual esmalte da Cora é parecido com o cristal da Risqué? Hum, de cabeça, não vou lembrar, gente. A Rose. Oi, boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite, Rose. Estamos bem. E você? A Marisette. Marisette mora na Vila Ângico São Desidério. Isso mesmo. É isso mesmo? É, Desidério. Como colocar minha postiça realista? Olha, tem vídeo aqui no canal explicando brevemente, mas eu explico em mais detalhes pra vocês, tim-tim por tim-tim, no meu curso online, que inclusive tem um método de unhas postiças, um método não, um módulo de unhas postiças. Pra quem tiver interesse, gente, eu já disponibilizei o curso, tá? E está com o cupom de desconto de 20%, utilizando o cupom YouTube20, tá bom? Então, corram garantir. O link vai ficar aqui na descrição da live e também nos vídeos, né? A Maia, Fran, adivinha qual esmalte eu tô na mão? Rosa? Ou roxo? Vai ter um pelinho chato. Laudelina, qual esmalte da cor é parecido com... Ah, isso aqui a gente respondeu. A Margarete, boa noite, Fran, adoro o seu trabalho. Boa noite. A Silvana disse que ama bife a cavalo. Nunca comi. Você já comeu? Tem uma seguidora aqui, eu vi por cima a pergunta que ela falou se eu gosto de fígado e dobradinha. Você viu? Não vi. Eu gosto dos dois. Você gosta? Amo. Nossa, gente. Quando eu vou em algum lugar e tem, eu fico doida. A dobradinha que é... É bucho, né? É bucho, né? Que é cheio de... falam que é miúdos, né? Isso. Ai, isso não... Não, Mari. Ai, gente, é tão bom. Nem fígado, gente. Mas você já provou? É que eu não gosto de fígado. E se vai fígado... Ah, não, não. A dobradinha não vai. Quer dizer, eu nunca vi. Eu nunca comi com fígado. Eu acho, né? Não é aquele que é tipo uma bucha... É tipo um bucho que tem dentro. Só bucho, eu acho. É só bucho? É. Se é só bucho, eu gosto. Isto. Gostoso. Outra coisa que eu gosto é língua de vaca. Ai, eu nunca comi. Ai. Eu já vi um vídeo... Olha o assunto, né? Eu vi um vídeo esses dias. Falei... Ah... Mas dizem que é uma delícia. Ah, eu amo. E rabada, então? Não, a sua mãe. Não, a minha avó. Sério? Nossa, meu. Rabada, nunca comi. É incrível. É. Eu amo. Falando assim, a gente lembra do... Né? E fala, nossa. E frango caipira? Frango eu amo. Gente, eu não aguento. Eu adoro. Cozido assim. Nossa. Nossa. Ah... Rose. Fran, você é muito linda e meiga. Obrigada. Ah, Rose. Fran, você é casada e tem filho? Só casada. Filhos, por enquanto, não. Ah, Cláudia. Fran, quando for ler o meu, pode falar Sofia? A Cláudia? Tá bom. Pode trocar, vai. Põe aqui no meio que eu vou puxar pra você. Isso. Assim fica mais fácil. Ah... André... Não. Patrícia. Fran, os esmaltes cora são bons e duradouros? São, gente. Nossa, eu tenho amado trabalhar com os esmaltes da Cora, porque são de ótima qualidade e o preço bem justo. A Andressa, eu queria fazer o curso de manicure, mas tenho muito medo. Vem fazer o online pra você ir praticando aos poucos, Andressa. É bom que você assiste aí no conforto da sua casa, no horário que ficar melhor pra você. É bem bacana o online porque tem muito mais conteúdo, gente. Algumas pessoas têm preconceito, mas assim, é muito vantajoso. E eu falo assim, só com as lives e os vídeos rápidos, vocês já aprendem bastante. Imagina com aulas que são direcionadas ali pro seu aprendizado mesmo, pra você fixar ali alguma técnica. E eu gosto de explicar bem detalhadamente. Quando eu gravei as aulas desse novo curso, até as minhas modelos que vinham, né? Minhas clientes que vinham ser modelos falavam, nossa, Fran, você fala, hein? Eu falo, ah, eu gosto de explicar tintim por tintim. E quem compra o curso também fala, nossa, é explicado detalhadamente. Então, assim, eu gosto que vocês aprendam tudo mesmo, sem deixar nenhum detalhe pra trás. Ah, Suzane, Fran, tem um kit blindagem da Bela Brasil que não precisa da cabine. Você já usou? Então, eu ouvi falar esses dias numa live, uma seguidora me mandou. Só que eu não fui pesquisar. Quem puder me mandar no direct depois, gente, eu agradeço, tá? Ah, Nicole, hoje tem películas? A live travou pra mim, minha net tá só por Deus. Oi, Nicole, hoje não tem, hoje vai ter glitter. Ter, bem interior eu tô hoje, hein? Isabela, o verde com glitter tá mais bonito. É, eu vou passar ele depois. A Silvana, ela respondeu um outro comentário. Aqui, eu cheguei na hora que elas tão dando o palpite da hora das fotos que você mostrou. Deixa eu dar uma atualizada. Pode. A Joana, boa noite, meninas, tudo bem? Minha duplinha é perfeita. Fran e Mari, beijos. Um beijo, amores. Gente, que lindo esse verde, hein? Nossa, pessoal, quem estiver entrando aí agora, já deixa a curtida no vídeo pra Franzinha ficar bem feliz. A Paula, Fran, eu também sou sua seguidora fiel. Quero ganhar um mimo, sou de São Paulo. Isso aí, Paula. Esteja sempre por aqui, hein? Tô de olho. A Flora, boa noite, Fran. Estou curtindo sua live. Oi, Flora, obrigada. A Rose, eu estou bem melhor agora juntinho aqui com vocês. Ai, que delícia. Pensando seriamente aqui, Mari, em fazer cascata nessas duas. Sabe com esse, ó? É aquele de cima pra baixo? Ah, sim. Né? Fica diferente. Acho que vai. Pode trocar. Maia, não vou dar uma dica. Não vou dar uma dica. É vermelho. Acho que ela falou, não, vou dar uma dica, né? Vermelho é da Dylos. Ó. Aí sim, Maia. Qual vermelho? A Silvana disse que odeia fígado. Silvana. Eu gosto frito, assado. Ah, Júlia. Oi, Fran. Estou muito feliz de estar acompanhando mais uma live sua. Uma dúvida é da minha amiga. Pode colar uma unha pochiça com Super Bonder? É, eu não aconselho, gente. Eu prefiro usar produtos que são próprios pra unha. Ah, Agatha. Fran, fiz dobradinha final de semana passada. Ai, gente, que delícia. Bem que você podia ser minha vizinha, né, Agatha? Ah, Dilma. Qual o nome do esmalte roxo barra rosa? Esse aqui é o sapequinha. Ah, Brenda. O que vai um monte de miúdo é sarapatel. Ah, é verdade. Eu como, Mari. Você não come? Minha filha lá em Minas, eles, né, um porco. E aí, é que hoje em dia não fazem tanto. Mas quando, né, fazia isso... Nossa, menina, aí faziam na hora. Aquela farofinha ali, aí eu não... Eu não como nada que tem porco. Mas é que tem alguns que vai... Tem uns que faz com as coisas do boi e da galinha também, né? Verdade. Mesmo assim não, né? Mesmo assim não. Você não. Eu não curto, mas a minha avó gosta, nossa. É verdade. Nossa, eu não aguento tudo que vai fígado, assim. E é incrível, porque eu amo coração de frango e eu amo moela. Não, coração e moela eu não como. Pode você ver. Eu amo. Não fala comigo. É igual alguém falar assim, eu não gosto de pudim, aí eu... Não é minha amiga mais, você não é minha amiga mais. Quem não gosta de pudim, gente? Quem não gosta de pudim? Mousse. Tipo, quem não gosta de mousse? Nossa, eu amo mousse de maracujá com as sementinhas, assim. Nossa, azedinho. Amo. Ô, meu Deus, estamos com fome, né, gente? Comer é comigo mesmo. Sheila. É só bucho com feijão branco, com linguiça calabresa e costelinha. Eita. Opa, aqui eu dei uma deslizada. Ah, Letícia. Qual a cor do esmalte, Fran, e a marca para eu tirar print e depois precisei sair? Vou mostrar. Vou só finalizar esse aqui e mostro a embalagem. Ah, não é Marcelo, mas eu não vou lembrar o nome da pessoa. Mas Marcelo, no caso. Frango caipira com quiabo, amo. Ah, eu não curto assim, não. Eu gosto um ou outro, mas não junto. É, junto, exato. É. A Rose, eu também nunca comi. Será que é? O que a gente tinha falado? Eu acho que não é dobradinha. Não. Bife a cavalo. Bife a cavalo. O que que é? Não sei. Nem sei o que que é. Ah, cavalo. Vamos imaginar. Será que é? Sei lá. Ai, gente. Alguém pode nos informar o que é um bife a cavalo? A Paula, também acho que a segunda foto vai ficar linda. Ih, eu tô longe, hein? A Ana Cardoso. Mari, come a língua e não come puxo. Vocês são maravilhosas. Tipo, né? A Larissa, amei esse roxo. Posso substituir com o Turmalina da Risqué? Ah, pode sim. É igualzinho. Bem lembrado. Não sei, gente, se eu passo o esfumado cascata ou um glitter na unha toda. Olha, Mari, a Luciana já mandou aqui. Bife a cavalo é o bife com ovo frito em cima. Eu nunca vi. Ai, que delícia que deve ser. Ah, é tipo assim, o cavalo levando... Acho que tá zoando, né, Nelly? Ai, gente. Na unha toda, vocês acham melhor? Me ajudem aí. Vamos ver o que comentam mais. Opa, quase que eu ocultei alguém aqui sem querer. Vamos ver. Ah, Brenda, Mari, então você não come bacon, presunto e linguiça, não? É. Não como. Unha toda? O que vocês acham? Marielle, unha toda? Unha toda? Nossa, todo... Ninguém falou só a cascata? Então eu vou unha toda. Pra isso, eu vou aplicar a terceira camada só no anelar, então, tá? Pra ficar bem encoberto. Pode dar outra, Mari. Pedido de vocês é uma... Ó, agora chegou as cascatas. Eita! O que que eu faço? Meu Deus! Ah, só a cascata! Ó, a Mai diz que odeia pudim. A Marielle também falou que não gosta de pudim... Não, pegou no dedo. Também não gosta de pudim. A Melissa não gosta de pudim. Nossa, gente, ficou confuso. Ô, amor, coloca a enquete. Unha toda ou cascata? O título vai ser assim. Como eu aplico o glitter? Aí vocês votem aí, gente, na enquete. Que eu tô confusa aqui. Muito comentário, senhor amado. O que, Cláudia? Cláudia, Cláudia. Não gosta de pudim. Nossa, eu amo. Não é a minha sobremesa preferida, mas eu amo. Mas eu amo também. Pessoal, o Caleb vai colocar a enquete. Confirma aqui, amor, quando você colocar. Pra eu decidir se eu faço cascata ou só unha toda. Mesmo assim, eu vou aplicar três, tá? Então, enquanto vocês vão votando... A Silvana não confia em pessoas que não gostam de pudim. Hehehe. Eu confio desconfiada. Ah, Marielle. Tudo que tiver chocolate, eu amo. Ai, gente, também. Nossa, é bom demais. A outra coisa que eu gosto, que eu fui numa festa junina... Sábado. É. Cuscus mole. Ai, Mário, eu não ligo. Nossa, eu amo. Nem aquele mais firminho. Eu amo. É uma coisa que, se tiver ou não, faz diferença. Sério? Ele tinha uma pimentinha ainda, foi? Hum... É, hoje que eu me acabo no cuscuz. É. Aí tinha um outro caldo que tinha... Era de mandioca. Olha que foi. Gente, sorte que... Eu deslizei, sei lá. Sorte que a minha blusinha é da cor do esmalte. Que eu fiz uma lambança aqui agora. Vou mostrar pra vocês. O outro era um caldo de mandioca com carne desfiada. Uma delícia. Ai, eu gosto, hein? Só que tinha muita salsa. Ah, e é forte, né? Eu não gosto... Salsa rouba o sabor, né? Rouba. Eu não gosto também, não. Eu gosto de coentro. Mas salsa eu não curto. Tem uma cliente minha, duas, na verdade, que elas não gostam de coentro por nada. Quando elas veem, assim, tipo, receitinha, viram e falam, gente, pra que coentro? E falam, ah, eu amo coentro. O meu tio diz que amarra a boca dele se não se colocar coentro. Deixa eu ver. A Silvana Moura, a enquete. Ai, gente, até travei aqui. Engasguei. Deixa eu ver se ele conseguiu colocar. Bora ver aqui. E agora, pessoal, eu preferi deixar a enquete, pode trocar, mas olha, deixa eu mostrar para vocês a festa que eu fiz aqui na minha mesa. Olha isso, gente, o pincel meio que, sei lá, fugiu da minha mão, aí voou um monte de gotinhas aqui, ó, vou limpar o que eu faço, mas isso combina super, então Mari, olha isso, menina, ai gente, eu acho que o glitter cascata vai ficar tão lindo, ai gente, ajuda aí, ó, volta em glitter cascata. Tá ganhando. Já foi? Tá ganhando? Tá. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver, como é que tá aí. Ah, Vera, o que rouba o sabor é o coentro e não o cheiro verde, eu dei coentro. Ai, não era, não tinha um coentro, só tinha salsa. Cheiro verde não rouba não. E eu nem consegui comer. Não, a salsa é meio, sei lá, um gosto forte, né? Minha avó que faz chá de salsa. Meu! Gente, eu quero importar com aquilo. Falou, avó, o que que é isso, pelo amor de Deus? Socorro, Deus. Socorro. Gente, deixa eu ver se aqui vai. Vou voltar, hein? Cascada. Tá ganhando. Enquanto isso, eu vou aplicar o restante. Ó, eu fiquei de mostrar pra vocês, eu tô usando esse daqui, que é o verde. E esse aqui é o roxinho, tá? Volta aí na enquete pra me ajudar, gente. E é isso. Muito bom, né, gente? Tanta coisa gostosa pra comer, pra aproveitar. Só agradecer a Deus por não termos limitações, né, Mari? Uhum. Tanta gente tem alergia, essas coisas, então tem que aproveitar. Cláudia, Mari, lê, pelo amor de Deus, você pula. A dela? Você pula, lê, por favor. Ô, meu Deus do céu. O que que eu pulo, gente? Todo mundo falando que ela lê tudo. Não sei o que que eu tô pulando, manda aí. A Betânia, assistindo vocês aqui de Lusiana, Goiás. Amo seu trabalho, Fran. Tenho aprendido muito com vocês. Tô começando agora na área e ainda me sinto bastante insegura. Mas aí dá certo, com fé em Deus. Vai sim, Amor. E sucesso. Larissa. Cheguei atrasada, o horário dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Eu prefiro Contro também. Contro? Ixi, Coentro. Coentro, deve ser. Ai, gente. Mai, pra vocês é biscoito ou bolacha? É bolacha? Pra mim é bolacha, biscoito é de polvilho. Eu também. Não é? Biscoito é de polvilho só, gente. Não vem com esse... Ai, não, biscoito. Inclusive, o da minha mãe é o melhor. Nossa, é muito bom. Chuva de energia? Você está pulando muito. Não tá não, Maria. Manda de novo. Deixa eu ver como que tá aqui a enquete. O Cascata tá ganhando. 60 pra... 40 pra 60. Ó, então, enquanto vai secando essa, eu vou passar o extra brilho, tá? Na roxa. Bate. Maia, chuva de energia. O que é chuva de energia? Tem um esmalte que chama chuva de energia. Maria Gomes. Você hoje está pulando muito. É, então. Não entendi. A Larissa perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim. Aqui no YouTube sempre fica, pessoal. A Silvana. Eu queria estar na Coreia vendo uns doramas. Nossa, tem gente que gosta, né? Então, nunca, Mari. Também não. Minha tia é viciada. É filme normal? Ou tem diferença? Nem sei. E por que que chama assim? É coreano, né? Mas o que que tem a ver, Dorama? Não sei. Né? A Francielle. Fran faz um com cascata e a outra inteira. Olha, boa ideia. Nossa, boa ideia também. Silvana, o que é chuva de energia? A Samari é a voada. O que que é? É nome de esmalte? É. Ah, é um vermelho. É que às vezes o comentário fica separado e não dá pra lembrar. Ai, gente. A Cláudia. Fran, você gosta de mim? Sou tipo nova. Sou tipo nova. Minha irmã, Maia, me chamou pra assistir agora. Não perco nenhuma. Te amo. Lembrando, é a Sofia. Oi, Sofia. Obrigada pelo carinho. Então, a Júlia. Cascata, Fran. A Heloísa. Esse verde tá mais pra amarelo. Não gostei. Um verde mais fechado ia ficar perfeito. Ele é tipo lima, né? A Mário. Você arrasa a Fran no seu trabalho. Obrigada. A Melissa. Esse verde me dá vontade de comer bala de maçã verde. Hum, é verdade. A Silvana. Gente, assiste. Uma advogada extraordinária. A Agatha. Fran, em questão de ser sua vizinha, você ia amar. Ai, gente. Eu amo cozinhar, principalmente se for coisas diferentes. Comida de final de semana. Tenho só 21 anos. Uau! Super nova e já manja. Isso aí. Eu também gosto. Só que me falta tempo, sabe, gente? Queria fazer tanta coisa, mas na correria acaba que não dá. A Silvana. Fala de uma advogada que tem autismo. E é super competente. Que legal. A Letícia. Fiz minhas unhas das mãos hoje e usei o extra brilho da Colorama. Ele é maravilhoso, Fran. Ah, eu adoro. Aham. Estou usando ele, inclusive. Então, bora, hein? Vamos ver o que ganhou. Então, vamos de cascata. Ganhou de 62%. Com 62%, né? A Silvana diz que Dorama vem de drama. Só sai beijo quase no final, Fran. São bem delicados. Será que é drama com amor, né? Deve ser. Pelo que a minha filha fala, deve ser. Tipo romance. É. Ah, entendi. Legal. Gente, então, eu vou remover o borradinho. De todas, tá? Depois eu faço a aplicação do glitter. Glitter. Sofia, Fran, você é super atenciosa, sua linda. Estou triste que vai acabar a live. Ah, eu também, gente. Cada uma é uma experiência diferente, né? Ah, Melissa, Fran, eu amei. Era exatamente do jeito que eu estava pensando. Ah, que ótimo. Marielle, e a gaveta de guloseimas, Fran? Ainda tem? Ah, eu deixei exposta agora. Quem quiser, pode pegar. A Esther, drama mais coreano. Coreano. É igual a dorama. Entendi. Ó, tem outra Thaisla aqui. Sério? Cascata ganhou. Opa, que eu fugi um pouco. Será que não é ela, Marie? Não é, porque o dela é com Y, né? Essa aqui é a Thaisla Lopes. Com I. Entendi. A Poliana diz que está lindo. Obrigada, Poliana. A Adelma. Nossa, está muito linda, Fran. Você é uma profissional maravilhosa. Muito obrigada. A Paula. Fran, pode colocar óleo secante por cima do extra brilho? Pode, pode sim. A Sofia perguntou... A Sofia perguntou... Como fazer uma boa limpeza? Utilizando uma acetona de qualidade e girando o palito pra fora. A Ana. A Mari é a melhor avoada que a Fran tem. A Melissa. Amanhã mesmo vou atrás desse verde. A Silvana. Você não sabe se chora ou se ri. É bem equilibrado. Ah, entendi. A Yara. A Fran e a Mari parecem ser amigas de anos. O papo flui naturalmente. É, gente. A conexão é muito boa. Graças a Deus. Eu falo que Deus só envia anjos na minha vida. As meninas aqui pra me ajudarem. Agatha. Amei essa combinação. Ficou maravilhosa. A Mai perguntou se você cobra de modelos. Não. A Deirizelle. Fran, faz uma unha com cascata e a outra inteira. Então, eu tô pensando, viu? Pra agradar todo mundo, né? A Maria. Fran, por que você vai parar a live? Não vou, não. A Rafaela. Eu vou fazer essa esmaltação em mim na sexta-feira. Está lindo demais. Ela é de Mirandópolis. Oi, Rafaela. Faz sim. Me marca lá que eu quero ver e repostar, hein? Ah, Silvana. Que unha linda. Pois é. Vou passar aqui a fita líquida já. Pra ir secando. Pra eu fazer a aplicação do grita. A Rafaela. A Rafaela Lujali. A Fátima. Boa noite, menina. Cheguei já no finalzinho. Não tem problema. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Ó, gente. Eu uso essa aqui da Cora. Tá? Minha queridinha. Gosto muito. A Taisla. Sou a Taisla e meu filho é a Caleb. Ah, eu lembro dela. A Keu. Eu amo muito o seu trabalho. Obrigada, Keu. Ah, Gata. Fran, você deixa bem molhado o algodão no palito para remoção? Sim. Uhum. A Sofia tá pedindo pra mostrar você no final, por favor. Ixi, Sofia. Hoje nós estamos... Vixe, vai me ver no Instagram, Sofia. É, eu falo isso. Gente, entra no meu Instagram. Descer um pouquinho aqui. Me vê lá no meu Instagram. Nos stores, né, Mari? Ah, Letícia. Você faz a cascata com fita líquida? Eu vou fazer só cascata, eu acho, viu, gente? Desculpa aí. Acho que vai combinar mais. Eu gosto de aplicar fita porque depois eu removo os borrados mais fácil. Não fica aquela lambança de glitter ao redor. Tiro de uma vez. Eu só puxo a fita e tiro. Ah, Gata. Fran, você deixa bem molhado o algodão no palito para remoção? Ó. Gente, é muito top. É, sim, bem molhadinho. Pode trocar, Mari, agora. Ana Maria. Perfeita essa unha. Obrigada. A Poliana. Fran, as minhas unhas estão grandes, porém elas dão uma pele por baixo e parecem ser postiças. É normal? É, é o hiponíquio, na verdade, né? A Fátima. Lindos esmaltes. A Silvana. Eu gosto de comentários assim, todo mundo no assunto. Teve uma live que a mulher encheu o saco dizendo que não gostou. Eu mandei ela meter o pé. Ai, gente, vocês são demais. Oi, lindas. Como vocês se conheceram? Beijos. A Dilma quer saber a nossa história? Maria, deixa eu contar. Eu tava com a agenda fechada e a Mari, ela mandava direct pra mim, só que eu nunca vi, né, Mari? Era muita mensagem. E, né, eu não conhecia e tal. E aí, ela é cliente da minha irmã Talita, que é cabeleireira. Aí ela falava, né, Talita, vem com a sua irmã e tal. Até que um dia a Talita mandou pra mim. Falou, amor, né, que minha irmã chama de amor. Ela falou, vê, vê pra chamar a Mari, ela é muito boazinha, é cliente, tem uma unha muito linda, você vai gostar. E minha irmã me mandou as fotos. Na hora que eu vi, gente, eu falei, não, eu preciso dela pra ontem. E aí deu super certo. Ela veio, tem o quê? Um ano, Mari? Ou mais? Acho que um ano, né? Um ano que eu venho? Não. Menos? Aham. Jura? Sim. Então foi início desse ano? Eu vim no... Eu acho que eu fiz a primeira vez, foi em dezembro. Não foi? Tá, então não foi esse ano. A gente fez uma unha do Réveillon. Então foi tipo novembro pra dezembro, né? Não, acho que foi dezembro mesmo. Dezembro. Porque a gente fez uma unha do Réveillon. Mas foi a primeira? A primeira unha que a gente fez foi aquela branca. Dos esmaltes da Balne, lembra? Ah, então foi isso mesmo. Você fez uma gravatinha dourada? Parece que faz bem mais tempo. É que ela vem sempre, gente. Então, Mari, meninas, é isso. Aí deu super certo. E aí eu aluguei ela. Eu já falei, não, aqui é contrato vitalício. Ana Maria, coloque uma pedrinha de strass na outra. Ah, acho que pedrinha não. Eu não tô muito assim pra pedrinha ultimamente. Ah, Taisla, quando eu vi pela primeira vez, achei até que tava falando de mim. Nunca tinha achado meu nome. Ah, Adelma. O que a modelo faz, gente? É demais. Só o fato de ler todos os comentários. É verdade, já é um esforço enorme, já é ótimo. Ah, Silvana. Vou comprar essa fita. Compra, Sil. Fala que foi por mim indicação, viu? Vai no Instagram da Cora, fala. Eu vi a live da Fran agora, ela tá usando a fita líquida. Eu amei. Ah, Sinoelia. Fran, arrasa sempre. Tá ficando linda essa combinação. Obrigada. E assim, gente, de verdade, a melhor fita líquida que eu já usei, vocês sabem, né? Tem uma pelinha aqui. Eu já usei de várias marcas. A da Cora é a mais resistente e a melhor. Ai, pelinha, vem cá. Nossa. Aí. O vira-vira. Oi, Mari. Mandei solicitação lá no Instagram, você não aceitou. Eu não devo ter visto. Manda de novo. Isso. Opa. Sofia. Fran, quero te ver no final. Para de pular o meu comentário, Mari. Eu não pulei. A gente viu o seu comentário. A gente falou pra você dar uma olhadinha. No Instagram. Lá é mais legal de ver as fotos. Fotos mais bonitas. A Mônica, como se chama esse palito? É o palito da Isis Cutelaria. Palito de ferro mesmo. A Eniette. Meninas, as unhas estão ficando lindas. Adorei as cores. Obrigada. Que bom que você gostou. A Larissa perguntou. Então, a Mari é sua modelo? É. Ela não era cliente, não. Ela já atravessou as barreiras assim. E bling. Bora aplicar o glitter, gente. A Natasha. Mari, pedi solicitação no seu índice e você não aceitou. Manda de novo, por favor. Então, manda lá, gente. A Mari. Mostra a Mari no final ou fale o Insta dela. Eu falo o Insta. Mais fácil. Eu não sei porque ela não quer aparecer. Entendi. Ela não tá afim. Não, hoje eu não tô bonitando. Esmalte. Esse é o 698 da Lorac. Lorac? É. E ele tira um negocinho, olha. Ele vem... Você já viu que antes era um sapatinho em formato de sapato? Ah! Ah, eu tenho um. Acho que são várias linhas, né, Mari? Uhum. Ó, gente, dá pra tirar. Fica mais fácil a aplicação. Mas eu prefiro com essa tampa. Perfeito. É a outra mão? É. Deixa eu arrumar esse pincel aqui. que ele tá meio enrugadinho. Vou cortar. Girou meu Insta. Acabei de mandar meu Insta aqui. Ai, gente, eu espero que dê certo. Eu não fiz teste. Vou fazer na mão que eu não tiro foto primeiro. Aí, a Mari, ai, eu sou obrigada. Fica com oi. Vamos lá. Vocês estão torcendo aí por mim? Nossa, ele é bem concentrado, menino. Então, na hora que caiu, eu vou pra ver. Oh! Vai ficar lindo! Concentro bem aqui em cima. Vou passar na outra mais um pouco. A Rani L. Dá pena de jogar o vidrinho no lixo. É tão fofo. É. Elas estão pedindo nós duas no final. Eita, gente. Pra aparecer. Hoje tá difícil. Peraí que eu acho que aqui eu fiz... Concentrei muito. Passar um pouco, só pra eu preencher. Nos cantinhos que ainda falta. Mária, parece... Vamos ver ela no Insta, gente. Ela tá melhor do que ao vivo. Eu garanto pra vocês. Gritira, ela é linda. É que no Insta tem os nossos melhores ângulos. É verdade. Vou passar aqui, gente, com o pincel. Pra concentrar bem nos cantinhos. Depois eu só vou descer com a esponja. Pra ficar, tipo, o efeito descendo, caindo, tá? Manda um oi aí. Manda seu Insta, Mari, que elas querem ver você. Olha quem chegou, a Janete. Hum, de Portugal. Tava sumida, hein, Janete? Onde a senhora estava? Ela falou, cheguei atrasada. Vai ficar salva, meus amores. Vai. A Adélia perguntou se você usa apoio de mão na sua mesa. Eu não uso a Adélia. Eu até comentei antes que eu já tentei, mas as clientes não gostavam muito. Ó, aí eu venho, tipo, descendo. O que é isso? O que é? Um negócio escuro. Será que é da esponja? Ai, que chato. Você não foi chamado aqui. Ai, saiu. Saiu? Olha, gente. Live é bom que vocês veem todo o perrengue. Ah, Thaisa. Eu pedi cascata só pra saber como faz. Arrasou. Deixa eu mandar meu Insta que elas não viram. Amém, gente. Vou fazer na outra. Ai, Mari. Olha. Não ficou legal? Pode trocar. Vou passar menos nessa aqui. Cadê a Vivi? Eu não vi mais ela aqui. Então, sumiu, dona Vivi. A Janete estava muito pra baixo, linda. Cheia de dores no joelho. É o PDI. O que será que é isso? Não sei, Mari. PDI. PDI. Rosielle. Oi, gente. Boa noite. Perfeição essas unhas. Obrigada, Rosielle. Eliane. Gente, a Mari é linda. Eu já vi. Isso. Vai me ver lá no Insta, gente. A Ana Cardoso. Ia ficar lindo na unha toda. Ia também. A Adélia. Fran, você usa apoio de mão na sua mesa? É, acho que ela mandou várias. A Sofia perguntou se você tem filhos. Ainda não, Sofia. Quero. O que eu tô dando dedão? Eu tô só observando. A Taisla. É, legal. Tô muito feliz em saber que não sou a única Taisla. É, bem diferente seu nome. Mas tem uma outra seguidora super querida também, que também se chama Taisla. A Maia tá pedindo meu Insta. Eu mandei aí em cima já, Maia. Mandei duas vezes. A Jussiane. Fran, você reutiliza essas esponjinhas pra fazer outras aplicações de glitter? Ai, gente. Acaba que não, viu? Deixa eu mandar de novo. Isso. Ai. Ai. Ai, eu amei. Sanchonete. O que ela falou? Ela tinha colocado, né, que ela tava com dor, que ela tá com dor no joelho. Ai, eu coloco o coitário dela. Ah, é isso? Você sabia, Mari? Não. Também não. Olha isso. Já... Mulher. Janete. Ai, gente. Eu não imaginava isso. Até me deu calor. Ai, gente. Pérolas da live da Fran. Ó, eu vou remover a fita utilizando uma pinça, tá? Olha a mágica. Gente, sai tudo. Glitter. Vocês não têm noção. É muito prática a fita. E ela é muito resistente, sabe? Não fica despedaçando. Eu já usei várias que ficava quebrando. Ó, perfeito. Tá vendo? Eu vou mostrar de novo. Fita líquida da Cora. Essa aqui, olha. Ó. Virou minha queridinha. Não faço mais aplicação de glitter sem a fita. A Mari. A voz da Fran é boa de ouvir. Dá uma paz e uma calmaria. Nossa, eu acho minha voz tão assim... Não irritante, mas uma voz pesada. Tipo, eu falo alto. Eu não sei falar baixo. Eu acho super delicada. Nossa, Mari. Eu não vejo. Tanto que assim, tipo o Caleb, se ele põe meu vídeo pra tocar, eu falo, põe no nudo. Sério? Eu juro pra você. Eu não sei. Acho que eu enjoo da minha voz. De tanto que eu falo. Rapaz, eu acho super delicada essa voz. Então, menina. Mas eu acho forte. Tipo, assim... Alta. Mas que bom que vocês gostam, gente. Fico feliz. A Janete falou que é lá em Portugal que fala assim. Ah, então tá bom. Peraí. Um indicador. Só aí. A Sinuélia disse que é uma mágica. A Maia perguntou se a minha conta é privada. Sim. É privada. A Natasha perguntou se o arroba no Insta tem underline. Não. É ponto, né? Tem um ponto, né, Mari? É tudo junto. Mas eu recebi a solicitação dela aqui. Eu aceitei. Eu recebi, Natasha. Daqui a pouco eu já sei. Isso aí. Gente, ficou maravilhosa demais, né? Ai. Aham? Encostei. Sério? No cabelo? Não, aqui. Peraí. Gente, a Mari acaba de... Cuidado com a outra. Acaba de perder um ponto. Meu Deus. Porque ela borrou a unha. Não, acho que só se passar coisa... É, acho que tá. Olha os letters, saiu toda. Uhul. Não, Mari. Não, Mari. Já me abaixo, aí eu passo extra. A Janete amou a decoração. Que bom. Angélica. Vou te seguir também, Mari. Gosto muito de você. Obrigada. A Yara. A Yara. Boa noite. Cheguei agora. Está linda essa unha. Obrigada, Yara. A Vanessa. Nossa, Maia. Para de ser... A Brenda. Como você quer que as pessoas te vejam lá se a conta é privada? Ah, depois ela aceita, né? Depois que eu aceitar, tem como vocês verem. A Taisla. Eu falando com o Caleb, não quero ouvir meus áudios. Elas estão falando que tá muito linda, perfeita. Tá, né, gente? Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Espero que muitas de vocês se inspirem, viu? A Maia. A Maia perguntou se ela tá sendo chata, Fran. Não. Uai, gente. Pode comentar. A Cris. A conta da Fran não é privada. Vocês devem estar acessando errado. Ah, ela achou que era da minha, Mari. A minha pessoal é privada. Mas podem pedir também. Pode trocar, Mari. A Natiane. Oi, menina. Cheguei agora. Ah, eu lembro dela. Aham. Hello, Natiane. Tudo bem? Vou limpar os borradinhos só da verde agora. Pra ficar bem linda. A Mari já pode virar blogueira contando seguidores. Olha lá, Mari. Deixa eu aceitar a Maia, então, pra ela... Pode abaixar aqui. Isso. Então, deixa eu ir lá. Maia, peraí. Pra ela já ver você. Como que tá o dela, será? Bom, tô aceitando todas. É mais fácil. Obrigada, Natiane. Aniette, brigadão, viu? Aceitei. Obrigada, Cleide. Olha lá, Maia. Vai lá ver as fotos da Mari. Cris, é Fran com M. Acho que elas estão procurando o seu Insta também. É Fran... 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 O atual. Ah, o outro é Franciele Alves R. A Cleide Santos. Boa noite. Cheguei agora. Boa noite, Cleide. A Natiane. A Fran sempre arrasa. Pode trocar, Mari. Obrigada. Você viu a minha cagada aqui? Ai, Mari. Esqueci dela. E eu acho que as meninas também nem viram. Acho que se passar o Extra dá certo. Não dá? Mas nem precisa, porque já voltou para o lugar, ó. Foi só uma... E o brilho meio que disfarça, né? Uhum. Ó. Não ficou fundo, não. Deixa eu ver. Ah, Agatha. Depois eu vou mandar a solicitação para você, Mari. Manda lá. Tá bom. Ah... Angélica. Eu aceitei todo mundo já, Angélica. A Marielle. A Fran tá combinando com a unha. Tô mesmo. A luva rosa e a blusa verde. Tô mesmo. A Adélia. Fran do céu. Achei esse pincel do Extra. Escorregou muito com a luva. Ui, escorregou muito. Como uma luva, né? Acho que sim. É, como uma luva, o pessoal fala. E ele não tá novo, tá mais bem usadinho. Tá na metade do vidro já. Não acharam meu Insta. Deixa eu mandar de novo. Ó. Finalizamos, gente. Olha que lindeza. Vocês gostaram? Amei, Gisele. Obrigada pelo carinho. Olha isso, gente. Perfeição. Vou mostrar pra vocês. Então, eu usei esses três hoje. Olha. Esses dois da Vult. Nova coleção com a Lecha. Chama ela e Sapequinha. E fiz cascata com esse glitter. Que é o 698. Da Lorac. Tá bom? Usei a base fortalecedora da Cora. E a fita líquida também da Cora. Pra remover o borradinho do glitter. E o extra brilho foi o roxinho da Colorama, como sempre. E é isso, meus amores. Alicate pra cutícula 722 da Mundial. O espátula da Rica. E o palito. E o palito. E escutelaria. Lembrando que a live vai ficar salva. Então, pra quem quiser assistir completa depois e ver os detalhes, materiais. Vai ficar disponível aqui pra vocês. E quem está vendo depois de salva, né? Não esqueça de curtir, de comentar o que você achou. Sugestão de esmaltações para as próximas lives. E compartilha com as amigas, com mais pessoas. Tá bom? Um grande beijo, gente. Não se esqueçam que o link do curso está ficando na descrição aqui da live. E aproveitem porque o cupom de 20% é só até o dia 7, tá? Então, clicam aí. E garanta já a sua vaga. É um curso completo pra manicure iniciante. Aperfeiçoamento. Predicure também. Tem muito conteúdo exclusivo, tá? Dois anos de acesso. Dá pra parcelar o valor em até 10 vezes. Cliquem aqui no link. E saiba mais informações na página do curso, tá bom? O cupom é YouTube20. Tá ficando também junto com o link pra vocês. Um beijo e até a próxima live. E comentem bastante depois o que acharam, tá? Manda tchau, Mari. Tchau. Tchau, gente. Vou fazer foto, vou postar, hein? Acho que hoje ou amanhã cedo. Um beijo, brigadão.